Música Bom dia Pop, com a situação dos ônibus que a gente pega aqui na Fernando Correia As pessoas vão empolerado na porta que não tem condições de entrar Os ônibus andam só desse jeito lotado A gente vai pra trabalhar, a gente pega um circular que não tem como a população andar Por favor Pop, faz alguma coisa pela gente aí Vê que a empresa pode colocar mais ônibus Porque a situação dos ônibus é essa aqui ó Ônibus lotado, a população tem que andar dessa maneira que você tá vendo aqui ó Dona Luciane, primeiro com vossa permissão, um ótimo dia Muito obrigado por assistir aqui a Rede Cidade Verde Assistir o nosso trabalho que só tá iniciando E vamos juntos aí até a 1h30 E tomara que eu seja merecedor da companhia da senhora até lá Eu tenho pontuado, dona Luciane, de que esse é um ano excelente Pra se debater inclusive o transporte coletivo na capital O que é que os pretensos candidatos a prefeito podem fazer pra melhorar efetivamente Mas não pra ficar aquela conversa, é esse ano E tomara de verdade que a senhora e toda a Cuiabá prestem muita atenção em todos os candidatos Eu nunca vi alguém ganhar uma Copa do Mundo de forma antecipada Eu nunca vi também ninguém ganhar um campeonato antecipado Acho que não tem ainda prefeito eleito antes da eleição Embora algum lado aí pode até achar que já tá eleito Lado A, lado B, lado C O certo é que a eleição só se dará o novo prefeito de Cuiabá após o resultado E até lá, tomara que a discussão sobre o transporte público aqui em Cuiabá Ah, seja realmente debatido com todos os pretensos candidatos E principalmente que o usuário possa prestar atenção em todos os candidatos O que é que estão falando, até aqui pré-candidatos Agora, quanto a provocação da senhora, que é toda verdadeira Não é a primeira e nem a última vez que a gente tá aqui colocando um vídeo Onde o munícipe, o usuário do transporte coletivo, padece nas mais diferentes horas do dia E toda vez que vem a resposta é dizendo que a frota é 75% com ar-condicionado Esse me parece um ônibus novo Só que parece também que o mesmo ônibus novo já tá ali igual sardinha, né? Todo mundo bem apertado Tomara que nos próximos minutos, dona Luciane Chegue a resposta da CEMOB e da empresa que administra e ganha milhões Pra senhora e pra toda a nossa audiência Tá bom assim? Eu ainda tenho outras muitas provocações pela frente Ótimo dia pra senhora, minha amiga Um ótimo dia pro senhor, meu amigo Deus abençoe o último dia de fevereiro Olha lá, hein, Vitão? Deus abençoe o nosso dia Ali está alguns dos assuntos que serão tratados nessa quinta-feira Começo de final de semana Comandante, o que é que é? Play neles! Bom, Pop, a delegacia de repressão entorpecente, a DRE Já vi monitorando esta residência que na frente é, na verdade, uma distribuidora É um disfarce pra lavar dinheiro A DRE só chegou até esse pessoal após todas as denúncias confirmadas e eles terem a certeza É um quintal grande pros fundos desta distribuidora e pelo menos umas três casas Seis pessoas foram detidas, quatro maiores e dois menores Entre esses menores, uma mulher A nossa equipe de portagem está em um bar que fica localizado às margens da Avenida Doutor Meirelles Entrada do bairro Novo Milênio Onde o trabalhador, o seu Carlinhos, proprietário de um bar Acabou atendendo uma mulher bonita, vistosa, bem arrumada e perfumada Mulher que se aproximou desse balcão aqui e pediu aqui duas caixas de cervejas A partir do momento que ela pediu as caixas de cerveja O proprietário ficou encantado porque esse público, ou mulheres muito, né Bem arrumadas ou vistosas Não tem o costume de parar num boteco onde tem um monte de homem pra poder comprar a sua cerveja É costumeiro em uma distribuidora, conveniência Ele já ficou meio assim Aí foi bater um papo com a mulher Até que daí a mesma falou assim Ah, eu sou ex-miss Cuiabá Acho que já fui aí uma pessoa reconhecida nas passarelas de Cuiabá Mas que acabou fazendo feio na entrada do milênio Essa mulher deixou um prejuízo Né, considerável do pouco que é o lucro ou a margem na venda da caixa de cerveja Ela fez o falso pix e o boletim de ocorrência é confeccionado Ah, rapaz Aí a rapaziada não para Fazer o que, né? O raio no patrulhamento chegou nesses dois aí lá pelo CPA4 Segundo o que foi dito ali pra gente pelos policiais Esse aqui ia comprar droga, né De motinha e tal Já pra esse aqui Mas foi bem na hora que o raio já deu Deu a cara A nossa equipe de portagem está no município de Vazagrande No luteamento também residencial Paiaguais Asmars da Felinto Miller De acordo com as informações de algumas pessoas que não querem se identificar A média de 5 a 6 furtos são praticados após arrombamentos Eita Bandidos especializados que com apoio de um carro particular ou pessoal Utilizam o meio para entrar nas casas e levar tudo aquilo que acredito que podem levar Olá, bom dia, tudo bem? É... Esse problema aí Esse grande acúmulo de água aí Já ocorre já há mais de 3 meses Já na rua Antônio João Número 10 Essa água vem desta casa aí E... A grande proliferação do mosquito, né? Estraga as calçadas aí O asfalto O motoqueiro já caiu aí devido a derrapar nessa água É um perigo, né? Acúmulo muito grande de água na pista também aí Então eu peço ajuda aí Nesse programa para que interceda aí Bom dia, Pop Bom dia A situação dos ônibus que a gente pega aqui na Fernanda Correia As pessoas voem puleirado na porta Que não tem condições de entrar Os ônibus andam só desse jeito, lotado A gente vai para trabalhar A gente pega um circular Que não tem como a população andar Bom dia Bom dia Eu estou aqui para dizer que eu estou muito triste Muito insatisfeita com a Águas Cuiabá Eu estou aqui pedindo para eles virem desde dezembro Para solucionar isso aqui Olha aqui Colocamos aqui um cano, certo? Porque está demais Está escorrendo água, céu aberto aqui E não é de casa Isso daqui é da Águas Cuiabá Bom dia Eu queria relatar um problema na rua 4 de janeiro No Jardim Lebrão E o chão cedeu Em frente a um bueiro Boa tarde, Pop Boa tarde Eu vou fazer de um estourado Aqui na rua Elastros Lanes No esgoto É, me perdoe por ser repetitivo Mas aqui não estão todos os assuntos que vão ser tratados Muito outros assuntos serão tratados em links ao vivo O Caio, por exemplo, que eu chamo de varão Pode e deve ir aí dentro do bairro da senhora A senhora e o senhor podem nos auxiliar Só manda no Pop Zap Qual é a provocação que a senhora gostaria de ser resolvida Na rua onde mora Aí no bairro Ali o nosso Pop Zap é o 996996035 Eu disse que aqui, na escalada, não estão todos os assuntos Porque, por exemplo, nós vamos mostrar hoje Uma idosa que teve a casa invadida por ladrões Bandido Esse é o momento onde eles, durante madrugada E seria por volta das 3 horas da manhã Invadem a casa onde tem essa idosa morando Ela está no quarto sozinha Eles barbarizam dentro dessa casa Você aí em casa deve estar lendo ali Parabéns a quem teve a iniciativa de colocar ali o caracteres Que é exatamente os bandidos tocando o terror Pra cima dessa idosa Cadê o dinheiro? Melhor que eu ler é a senhora ouvir Eu consigo, poetas, reproduzir esse desespero dessa senhora Durante a madrugada Aonde ladrões invadiram A senhora vai ouvir A bicuda, como diz o cuiabano Que o ladrão deu na porta ali e arrebentou Por favor, tripulação, volta com áudio, vai Colhar o dinheiro Vamos? Vamos lá Vamos lá Colhar o dinheiro Vamos lá Vamos lá Para onde, onde, onde caiu? Você já é�a? O dinheiro? Kosato com o dinheiro, onde parece o dinheiro? Daqui a pouco, o Didio, o nosso homem do chapéu, vai mostrar ainda mais detalhes desses dois ladrões covardes que barbarizaram uma idosa. Tocaram o terror, 3 horas da manhã. A senhora e o senhor devem ter se assustados com o áudio no momento em que eles dão uma bicuda na porta, né? A senhora, na televisão aqui, deve ter se assustado com o barulho alto. Imagine a idosa no quarto, às 3 da manhã, ao ouvir o barulho da porta ser arrombada. Então, prepara o Didio para que daqui a pouco, logo na primeira entrada ao vivo, ele tire algumas dúvidas, como por exemplo, se os dois tomaram, já foram identificados e se não, já estão presos. Me dê rápido em segundos. É o tempo de eu fazer um convite em nome do meu patrocinador, a Gazin. A senhora me permite? Ótimo. Porque eu vou falar de uma oportunidade que a senhora, que o senhor, queria muito. Chegou. E na Gazin. Agora tem que correr, porque é só uma vez, é só um dia. 29 de fevereiro é o dia único, Gazin. Aproveite milhares de ofertas em 15 vezes, sem entrada no carnê. Não fique de fora. Confira alguma dessas muitas ofertas que eu trouxe. Play, comanda. É só um dia. 29 de fevereiro é o dia único, Gazin, com milhares de ofertas em 15 vezes, sem entrada no carnê. Lavadora Brastemp 13 kg, 15 de R$ 139,90. Duplex Electrolux 490 litros, 15 de R$ 304,90. Mate TV Samsung 55 polegadas, 15 de R$ 179,90. Ventilador Arnô, 15 de R$ 16,50. 29 de fevereiro na Gazin. Oportunidade única, só nesse dia único. Aproveite, condição assim, só daqui 4 anos. É isso aí, amigos e clientes Gazin. Mais uma vez, estamos aqui repletos de ofertas, produtos, preços baixos, que só a Gazin tem para você. Então, vem comigo e vamos conhecer as nossas ofertas. E falando em promoções e preço baixo, temos aqui a nossa TV, Smart TV 43 polegadas Samsung, Wi-Fi, Full HD. Olha essa qualidade de imagem. Você só encontra aqui na Gazin. E o melhor de tudo isso é o preço de R$ 2.654,90 por apenas R$ 1.948,50. E mais, 15 vezes. Isso mesmo, cliente. 15 vezes de R$ 129,90. E falando em promoções, temos aqui também essa infinidade de modelos de celulares. Samsung, Motorola, Xiaomi, Apple, o que você precisar, nós temos aqui. E para a nossa oferta do dia, eu trago para você o Samsung A54 5G, 256 GB de memória. É muita qualidade com preço baixo. E falando em preço baixo, olha o preço desse celular. De R$ 3.899,90 por apenas R$ 2.799,90 em 12 vezes. 12 vezes de R$ 233,33. Então, corre para a Gazin, que é parcelado no nosso carnê. E falando em qualidade e preço baixo, eu trago para você a nossa cama Prime Line HR Gazin. Isso mesmo, a nossa cama é Gazin. Fabricação própria e o melhor. Essa cama aqui, quando você deita, ela te traz a sensação de ser abraçado. O conforto que você precisa com a qualidade que você merece. Então, corre para cá, venha conhecer a nossa cama. E melhor ainda, temos o preço dela. R$ 4.684,90. Hoje, caiu esse preço. Apenas R$ 3.799,00 em 15 vezes, amigo. 15 vezes de R$ 253,33. Vem conhecer as nossas ofertas que nós estamos esperando por você. É isso, clientes. Estamos com toda a nossa loja parcelada em 15 vezes no carnê Gazin. Corre para cá. Toda a linha de imóveis, colchões, estofados, eletro, portáteis, no carnê Gazin em 15 vezes. Além de toda a linha de celulares parcelado em 12 no nosso carnê. Aproveita nossas ofertas, está fechando o mês, iniciando o março. Tudo isso para melhor lhe atender. Corre para cá que estamos lhe esperando. Gazin, sempre fazendo o melhor para você. Parabéns, Marciane, parabéns. Em teu nome, estou abraçando toda a equipe da Gazin. Muito obrigado por estar conosco. Tá bom? Recado dado, meu comandante. No programa de ontem, tomara que a senhora e o senhor se lembrem de um vídeo que foi ao ar. E o comandante e essa competente equipe já estão enchendo a tela. Exatamente essa imagem aí. Ontem, o Caio, o nosso varão, fez uma entrada ao vivo. E é um hábito que o nosso programa tem de entrar ao vivo nos mais diferentes pontos de Cuiabá e Vazia Grande. Essa calçada, eu ainda citava, ela fica ali em frente à AMAN, que é a Associação dos Magistrados aqui. Onde é uma sede muito boa, tem campo de futebol de qualidade. E de frente é o Parque das Águas. Ontem nós falávamos ainda que a responsabilidade do Parque das Águas é do Estado, né? Agora, a calçada ali, certamente, que é o proprietário e a prefeitura, quem pode estar auxiliando. E hoje, pela manhã, a imagem já melhorou demais, porque o comandante vai colocar uma imagem ao vivo. Ali, ó, da mesma cena mostrada ontem, mas não com essa placa informando que homens estavam trabalhando, que a prefeitura está trabalhando. Esse é o transtorno mais desagradável que a gente quer sentir. de homens trabalhando, de mulheres trabalhando, trazendo melhoria, né? Eu vou já passar direto com o Caio, que vai trazer mais informações. Caio, a situação melhorou e muita. Homens e mulheres da prefeitura estão trabalhando aí. Bom dia, varão. Bem-vindo, meu irmão. Ó, é o Caio ali. Rapaz, agora que eu fui reconhecer, pai. Varão, é você batendo massa. Ô, papão, bom dia. Tá aí o Sr. João aqui também, a galera. Todo mundo trabalhando já aqui, pra resolver o problema do Parque das Águas. Tá uma galera trabalhando aqui. Chega aqui, Cristian. Ó, pra ver que o trabalho tá funcionando por aqui, ó. Aqui a erosão era muito grande. Daí o Sr. João, ó, trabalhando pesado aqui. Tá um trabalho de revezamento aqui. Tava ajudando a preparar o cimento aqui. Brincadeira. Falei aqui, ó, descansa ali um pouquinho que eu vou fazer. Ó, olha aqui o trabalho tá sendo realizado agora. A prefeitura de Cuiabá realizando todo esse trabalho. Cuidado pra não precisar do cimento que o Sr. João fez aí, hein? Olha lá, ó. Ó, todo o trabalho sendo realizado aqui agora. Papão, nós mostramos ontem e hoje o trabalho já tá sendo executado aqui, ó. Onde era essa erosão. Papão, aqui, ó, tá sendo feito, realizado o trabalho. Ontem, aqui em frente ao Parque das Águas. Dá o giro aqui, ó. No parque aqui, ó, Seu Fiote. Parque das Águas, Júlio Domingo de Campos. O pessoal saía da faixa de pedestre, não tinha onde pisar. Agora, papão, com o trabalho que tá sendo realizado da prefeitura de Cuiabá, vai melhorar. Vai o pessoal conseguir passar normalmente. E o trabalho aqui já tá sendo executado. E, Pop, isso daqui dá uma alegria pra gente, dá uma tranquilidade pra gente. Nos dá um gás pra continuar trabalhando e mostrando os problemas. Por quê? Esse é o nosso objetivo. Mostrar o problema e ver ele sendo resolvido, Popão. Ver ele sendo resolvido. Esse é o nosso maior objetivo. Então, aqui, ó, aqui em frente ao Parque das Águas, a calçada está sendo resolvida. Esse problema da erosão, onde estava muito grande. Agora, enfim, sendo resolvido. E aqui, Pop, mostrando o compromisso com o telespectador que mandou pra gente. E a prefeitura já pronta atendimento. No outro dia, após mostrarmos, pela manhã já iniciou o trabalho. E ainda continua, porque é um trabalho aqui que vai durar, Pop. E ainda, todo dia, a empresa terceirizada já tá realizando o trabalho. E a gente vem aqui mostrar que tá sendo executado, Popão. Ô, Caio, você já apontou e muito bem. E nem o programa, e nenhum dos integrantes do programa vai se apropriar aí de uma benfeitoria. Seja a prefeitura fazendo em Cuiabá ou em Varzé Grande. Ó, se não fosse o programa mostrar. Não, e é muito provável que nós não sejamos os únicos profissionais da imprensa a estar fazendo apontamentos. Eu tô dizendo isso porque daqui a pouco você vai estar ao vivo lá na Prainha. E o Vini, que tá dirigindo o programa essa semana, me dizia. Popão, também na Prainha o serviço foi feito. E jamais vai ser uma condicionante que o problema foi resolvido porque o programa mostrou. Não, nós temos humildade suficiente pra saber que outros colegas da imprensa, Instagrams importantes aí, fazem enfrentamento. Então, é uma somatória. É como a gente tá pontuando aqui. Nós não queremos ser o responsável pela benfeitoria, não. Só queremos ser um instrumento pra que a benfeitoria chegue até os bairros mais diferentes. Tanto de Cuiabá quanto de Varzé Grande. Você já tá liberado pra ir pra um outro ponto de Cuiabá ou Varzé Grande. E são muitas as demandas de hoje pra que você volte no jornalismo comunitário mostrando algumas provocações que não foram resolvidas e outras que, felizmente, já foram resolvidas. Tá bom, Varão? Volto contigo. Comandar, vamos também oficialmente pro jornalismo policial. Laboratório das drogas. Bom, pelo menos é assim que tá sendo chamada essa apreensão que foi feita ontem e levou aí vários bandidos pra cadeia. É sabido que na maioria das vezes que tem o enfrentamento, sempre há a presença de menores. E nessa matéria do Fernando Moreno, nesse enfrentamento também, quatro foram presos e dois menores apreendidos. Pop, por que vocês não colocam ali, então, seis foram presos? Porque menor não é preso, dona. Menor é apreendido. Play neles. Ô, Pop, a Delegacia de Repressão Entorpecente, a DRE, já via monitorando esta residência, que na frente é, na verdade, uma distribuidora. É um disfarce, pra lavar dinheiro. A DRE só chegou até esse pessoal após todas as denúncias confirmadas e eles terem a certeza. É um quintal grande pros fundos desta distribuidora e, pelo menos, umas três casas. Seis pessoas foram detidas, quatro maiores e dois menores. Entre esses menores, uma mulher. Esse que está sentado aí, por exemplo, é um dos menores que você observa aos fundos da delegacia. Todos estão recolhidos aqui na DRE, em Cuiabá. Veja só, os policiais chegaram até essa residência e veja o que eles encontraram, né? Doze tabletes de pasta base de cocaína e, quando chegaram lá, tinha gente manuseando a droga. Nessas formas que vocês estão vendo aí, você está vendo aí. Formas, já pra deixar a droga preparadinha, né? O tablet pronto, já pra ser distribuído. Agora, dinheiro, R$ 4.500, esse dinheiro que você está vendo aí também apreendido pela DRE. Essa turma aí fazia festa ali pelo Parque Orrara, aos fundos da casa, né? Como se fosse uma espécie de laboratório de quintal, laboratório aos fundos dessa distribuidora, que era somente uma distribuidora de fachada. Todo mundo no pote. É uma investigação própria aqui da DRE. Já estávamos monitorando aquela região aqui, aquela distribuidora, que seria um ponto de comercialização de entorpecentes. A distribuidora ali fez como fachada ali pra poder disfarçar a real natureza ali do comércio que se realizava. Eu estava juntamente com a equipe monitorando ali o local. Percebemos uma movimentação suspeita de algumas pessoas. Como fizemos a abordagem ali no portão, rapidamente vimos um fluxo rápido de pessoas pra dentro do quintal. Uma pessoa conseguiu se evadir pulando alguns muros, pulando, inclusive, destruindo alguns telhados de alguns vizinhos ali. Essa pessoa, nós já conseguimos identificar, pode ser presa a qualquer momento. E aí, logo no local ali, também percebemos uma suspeita dispersando um pouco de material entorpecente sobre o muro, que foi localizado também. E aí, quando entramos ali naquele quintal, são várias residências ali. De pronto, numa das casas, nós já conseguimos observar ali uma grande quantidade de entorpecentes em cima do sofá. São, acho que, mais de dez tabletes de substância, provavelmente, análogo à pasta base de cocaína. Nós acabamos de encaminhar a requisição. E é um trabalho de combate ao tráfico doméstico, que da DRE, que tem se intensificado nos últimos meses. E esse é só o início das investigações, né? Então, não se encerra aqui. Esse aqui agora vai ser instaurado em inquérito, a parte desflagrante. E as investigações continuam até todos aqueles indivíduos que estão envolvidos nesse crime serem capturados. A DRE, a Delegacia de Repressão, a Entorpecente, pede para que morador de qualquer bairro, tendo denúncia, pode fazer essa denúncia, pode fazer tranquilamente a denúncia, sem precisar se identificar. O que os policiais querem é ter a denúncia em mãos, eles vão averiguar, eles vão investigar. E se tudo der certo, é do jeito que vocês estão vendo. Cadeia para todo mundo. As imagens do Anderson Oliveira, o Carioca, com o apoio do Juan César, o Pequeno Polegar, Fernando Moreno, e não passa o manteiga no bigode do gato. Para o programa do Pop. Moreno, parabéns. Muito obrigado aí por mais um teu material. Parabéns à DRE por mais esse enfrentamento. Agora há pouco, na escalada, porque na abertura ainda tudo. Eu rodei um vídeo e já causou aí muita revolta e deixou muita gente no veneno. Imagine, então, os familiares dessa senhora. Rápidos segundos atrás, quando eu mostrei esse vídeo para a senhora, para o senhor que está comigo aqui, na Rede Cidade Verde, eu pontuei a barbárie, né? Que os dois ladrões praticaram no interior da residência com essa idosa dentro do quarto, 3 da manhã. Eu não havia pontuado com a senhora exatamente o que está escrito ali. Além de barbarizar, eles tentaram estuprar essa idosa. E esse vídeo, eu já vou buscar imediatamente o nosso craque, o Didio, para saber dele. Tomara que esses dois bandidos já estejam presos, se não, com o auxílio do nosso programa, que tem aí o reconhecimento mais rápido. Antes de chamar o Didio, comanda, eu queria só a vossa permissão para, novamente, quem está chegando agora, aqui na Rede Cidade Verde, acompanhar, inclusive, com o áudio, para que você vá entender o susto e o desespero que essa idosa passou dentro do quarto, às 3 da manhã, quando os bandidos deram uma bicuda na porta, que a senhora vai ouvir aí. Espera aí, por favor, senhores. Não, 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 não. Não, 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 não Você percebe que enquanto um ladrão, bandido, covarde, está tocando o terror na idosa, ela dizendo, não tem dinheiro não. Um outro está na sala dando uma geral e tentando localizar qualquer que seja um produto de valor para furtar. 3 da manhã, esse... Ah, cadê o Didio? Coloca o Didio na tela. Ô Didio, esse Didio é um cracá, você já está na tela, Didio. Eu estou na dúvida e tomara que você tire da melhor maneira possível. Esse bandido, eram dois, tem um que está aparecendo a foto dele aqui no vídeo em tela cheia. Foram presos, um deles já está preso, essa idosa já está bem, conta tudo para a nossa audiência, cracácio. Mas antes, aquele bom dia para quem é de bom dia, Didio. Olá, papão, bom dia para quem é de bom dia. Conforme as imagens demonstradas aí na programação, se trata aí de um roubo à residência durante uma madrugada no bairro Quilombo, em Cuiabá. Uma senhora de 84 anos de idade, uma idosa, na verdade, que mora sozinha. Ela acabou sendo rendida após duas pessoas em posse de uma faca estourar a porta na pesada, entrar, ameaçar ela, pedir dinheiro, falar que vai morrer, levaram ela para um banheiro, iam tentar estuprar ou violentar essa senhora, mas não conseguiram. E a partir dali, a polícia teria conhecimento com o boletim de ocorrência que foi confeccionado. Para aí, a surpresa da população está de parabéns, mais uma vez, a verdade, os pitbulls da Polícia Judiciária Civil, a Delegacia de Umes e Furtos, doutor Guilherme Bertoli, que esteve à frente da situação com o delegado que está presidindo esse inquérito criminal envolvendo dois rapazes que moram na região do Santa Rosa 2, ou Jardim Mariano, ou Vila Mariana, aliás, mais, da Miguel Sutil. E foi na data de ontem que conseguiram aí prender esse que é autor, um deles, que é autor dessa monstruosidade onde o áudio e vídeo deixa as pessoas agonizadas, meu Deus do céu, em pensar que é a avó de alguém, ou é a mãe de alguém, uma vítima nessa fragilidade que acaba ali sendo rendida em posse da arma branca, que é a faca, além do barulho estrondoso que acordou aí essa idosa de 84 anos de idade por volta aí das 3, 3h30 da madrugada. Agora, quem é esse rapaz, morador do Santa Rosa 2, e que após uma ação rápida da Delegacia de Umes e Furtos de Cuiabá conseguiram prender? Bruno Siqueira, foto dele, 24 anos de idade, diversas passagens criminais, que estará respondendo por várias agravantes, além do roubo que foi praticado, a tentativa da violência sexual que foi tentada no banheiro, além da tortura psicológica que ali também foi praticado, cárcere privado, enfim. Um foi preso, o outro já identificado, está correndo da polícia, mas a gente acredita que até sexta-feira, amanhã, ou no máximo é o final de semana, estará na mão aí o segundo envolvido que invadiu a casa da senhora de 84 anos de idade no bairro Quilombo, em Cuiabá. Reforço aqui nossos parabéns a toda a equipe cartórica que está à frente dessa situação, ao delegado responsável, ao titular doutor Guilherme, e o chefe também de investigação e operacional da Delegacia de Umes e Furtos de Cuiabá, Papão. Didion, você, novamente, com maestria, conduzindo a matéria e as palavras, porque quando você se coloca no lugar da vítima, dizendo, pode ser a minha avó, pode ser a avó de alguém, pode ser a mãe de alguém, você está certo, meu irmão. E nesse momento, você imagina o desespero e o nervosismo de muitas idosas, que também, às vezes, ficam sozinhas durante a madrugada, quanto a de nossas mães, quanto a de nossas avós, por necessidade, tem que ficar sozinha, às vezes. Isso gera uma insegurança para quem está em casa, em nossa audiência, vendo. A audácia dos bandidos foi aqui em Cuiabá, no bairro Quilombo. Eu repito, se para a senhora e para o senhor, que está de frente para a televisão, a hora que o bandido mete o pé na porta, o áudio é assustador. Você imagine para essa idosa de 84 anos de idade, três horas da manhã, dentro do quarto, dentro da residência, os bandidos, além de barbarizar, aí veja, ainda tentaram estuprar uma senhora de 84 anos de idade. Volta o rosto ali de um dos ladrões, covarde. Não faz isso com ninguém, quem dirá, como a senhora de 84 anos de idade. E tomara que na audiência, alguém reconheça o outro ladrão, o outro que invadiu a casa e tentou estuprar a senhora de 84 anos de idade. Antes que o Didio fale de um outro furto, de um outro assalto, só que no bairro Paiaguais, eu quero rodar novamente o vídeo, com o áudio, para que deixar mesmo a audiência no veneno. É uma pena que deixa a audiência no veneno e deixa o senhor e a senhora apreensivos, né? Mas de pop, vovó mora sozinha. Por isso é que a gente faz esse enfrentamento, para que bandido que possa ter essa audácia, seja preso o mais rápido possível. Tira a trilha, produção. Só para quem chegou agora na Rede Cidade Verde ouvir esse assunto que o Didio iniciou. Por favor, play, play. Tira a trilha, tira a trilha, tira a trilha. Tira a trilha, tira a trilha. Você está ligando a televisão agora? Um ladrão está no quarto, barbarizando a idosa de 84 anos de idade, enquanto o seu comparsa está na sala da residência, no bairro Quilombo, procurando qualquer que seja objeto de valor, para ser trocado por droga, para sabilar a intenção. Uma idosa de 84 anos de idade, era três horas da manhã. Esse é um dos ladrões. É que aquele vídeo, comandante, é exatamente com o propósito de auxiliar para que os dois sejam presos o mais rápido possível. O barulho nem precisa voltar. É um susto para quem está assistindo o programa da TV, falando, Nossa, minha TV está alta. Não! É só a câmera de segurança que está reproduzindo o mesmo susto que essa idosa de 84 anos levou. Agora, eu vou continuar falando de ladrão, que dá prejuízo, que barbariza a vida de trabalhador, só que no Pai Aguaz, em Varzé Grande, Comandante, o Pai Aguaz, em Varzé Grande, ele toda semana está em nosso programa, morador pedindo o auxílio da prefeitura para que possa resolver. O que você começa a ver são dias alternados, onde uma quadrilha, onde bandidos estão barba... Eu não estou dizendo e nem iria falar que tem que roubar esse, não aquela. Tem que roubar ninguém. Mas, rapaz, no Pai Aguaz é gente que sai antes do dia clarear e só volta, vovô, escura, só trabalhador, 99,9% de trabalhador, gente simples, gente humilde, que conseguiu uma casa trabalhando. E olha o que um bandido faz. Felizmente, algumas casas, além de você ter que pagar o teu IPTU, pagar o consumo de água, de luz, você já estaria embutido no teu imposto à segurança, você tem que gastar com câmera de segurança. E ainda bem, porque se não tem a câmera de segurança, como é que um programa como o nosso ia auxiliar a levar esse bandido para a cadeia? Ô, Didion, volta o nosso craque para a tela. Ô, Didion, esse mesmo bandido estava barbarizando no Pai Aguaz? Ele roubava na segunda, descansava na terça. Roubava na quarta, descansava na quinta. Aí voltava para roubar na sexta. É por aí, chapéu? Bem-vindo de novo. De acordo com os moradores do Pai Aguaz, que fica mais a Filinto Miller, no município de Várzea Grande, a média de cinco a seis casas são invadidas após arrombamento e furtos que são praticados. Só esse rapaz aí, que está na tela, se puder parar, ele já foi identificado nas suas redes sociais, e ele praticou, em média, de dez a quinze casas na região. Mas, pela contagem dos moradores, que acabam monitorando no grupo de WhatsApp, a média por semana é de cinco casas a seis casas que são invadidas. O que a gente espera aí, ou acredita, que até o momento, duas equipes diferenciadas de arrombadores e de bandidos acabam furtando. Onde temos um Onix e temos um Gol que cada situação, ele acaba sendo utilizado aí para carregar tudo aquilo que queria. Você vê que está a luz do dia, meio-dia e cinquenta e um, vinte e seis de fevereiro, agora, dias atrás, aproximadamente três dias, conforme uma matéria aí que é explicada em loco sobre toda a situação, Popão. Didio, você já está liberado para ir em outro ponto da cidade. Se alguma ocorrência acontecer, óbvio que você tem prioridade. Eu só quero convidar você, meu amigo morador do Paiaguás, mais é grande, se por um acaso, infelizmente, a sua casa também recebeu essa visita não desejada. E o senhor, a senhora tem um vídeo a nos auxiliar. Se você puder enviar esse vídeo também para que nós possamos auxiliar a polícia a prender esse ladrão e aumentar a hospedagem dele na cadeia. Comandante, falei neles. A equipe de portagem está no município de Vazagrande, no luteamento, também residencial, ao Paiaguás, as margem da Felinto Miller. De acordo com as informações de algumas pessoas que não querem se identificar, a média de cinco a seis furtos são praticados após arrombamentos. Bandidos especializados que, com apoio de um carro particular ou pessoal, utilizam o meio para entrar nas casas e levar tudo aquilo que acredito que podem levar. Não importa se são eletrônicos, mobília, até comida acaba sendo levada. Em uma das casas, a dona perdeu toda a mistura que tinha na geladeira. Em outra, levaram os pacotes de arroz. Em outra, levaram o televisor. São situações que acabam sendo narradas. Alguns conseguem fazer o seu boletim de ocorrência devido à rotina e à diária que é a corrida. Você percebe pelas imagens do Giovanni Zortz que muitas das casas possuem a cerca eletrônica, vídeo monitoramento, a cerca elétrica, na verdade, que não acaba inibindo a ação criminosa. Um rapaz que acabou sendo identificado na entrada e saída de uma casa. Já conseguiram a rede social, já tem a imagem do rapaz, já tem a qualificação, um serviço mastigado onde a própria população unida nessas mediações do Paiaguais já colaboraram com as investigações. O que precisa é apenas uma ação para poder prender ou até mesmo indiciá-lo. Mas é algo que não compete apenas às polícias. porque por mais que a polícia prenda fora do flagrante, aquele que for levado para a delegacia ele irá responder em liberdade. E quem sabe um dia haverá a sua prisão temporária ou preventiva. O que se pede é para que o vizinho social ou amigo possa colaborar de um com o outro. E que esse que vem utilizando Fox, que vem utilizando um Gol, carros diferentes, possa ser inibido, pode ser atuado e identificado. E onde teremos aí uma resposta rápida da segurança pública para esses atos que aqui são registrados no município de Vazia Grande. Os próprios moradores, quatro ou cinco diferentes, afirmam que essa prática ou esse delito de furtos a residências ou casas aqui no Paiaguas do Vazia Grande acontecem todas as semanas. Na média de cinco pessoas acabam sendo vítimas da prática criminosa. Com imagens de Giovanni Surtes, apoio técnico de Douglas Boaventura, Giovanni Júnior. Aconteceu. Está na tela. Comanda, eu só quero ser ainda mais útil aos amigos e amigas do Paiaguas em Vazia Grande. Enche a tela e mostra o rosto aí do ladrão que deu prejuízo a várias residências no bairro Paiaguas em Vazia Grande. Os vídeos que estão no ar não significam que foram essas casas. Eu não vou dizer somente, porque uma casa que ele fizer esse prejuízo já é o suficiente para deixar mal o morador. São várias. E deve acontecer de outras muitas aí no Paiaguas. Se a Pope, esse guria é parente de uma pessoa que eu conheço. Então ajuda a polícia a prender. E se você é familiar, o rosto, o rosto do ladrão, esse aí, mesmo quando ele está de costas, a mãe conhece, porque na maioria das vezes o sujeito não lava nem a roupa do corpo, quem lava é a mãe. E olha a dona, eu imagino a senhora triste de ver, falando, Pope, esse guria tinha tudo. É, pois é. Infelizmente fez uma escolha errada, né? Agora dá tempo para ele consertar. Se você é familiar, principalmente dizendo aonde a polícia vai encontrar este ladrão que estava barbarizando o bairro São Mateus em Vazia Grande. Como anda? Perdão, Paiaguas em Vazia Grande. Perfeito, Vini. Ontem, nós mostramos aqui uma provocação no Popsap lá da Prainha. Você deve se lembrar, esse vídeo, nosso programa, não foi o único programa a fazer um enfrentamento com a Prefeitura de Cuiabá, com a Secretaria de Obras e dizer, gente, dá ordem de serviço. Primeiro, vamos refrescar a memória do quanto estava sofrendo. Tomara, eu estou conjugando no passado. Play. Bom dia, meu nome é Patrícia. Essa reclamação aí, esse é o segundo ponto da Prainha, do Morro da Luz. Essa água podre aí está saindo de frente daquela loja de são, do lado da moda verão. Todo dia, a gente tem que enfrentar isso aí, aquela água lá está podre, fedendo esgoto, está borboleando, perigoso, é mosquito da dengue. E se passa carro, joga água na gente, se passa moto, joga, não estou nem com alguém que está sentado esperando. Aí você vê aí, se a gente for ter que descer do ônibus com uma porta, tem que pular para conseguir subir na calçada, porque descer é perigoso, cair na água, porque os ônibus não tem culpa, porque está ali. Se para várias filas de ônibus, igual vocês estão vendo aí, tem que sair pulando. Aí um sucesso é sortudo que para bem no meio da poça, não dá para atravessar, não dá para pular. Fora que você está sentado ali, está fedendo aquela água ali, está podre. Se você sentar lá para você ver, está podre, podre, não tem condições. A gente já aguenta um ônibus de manhã cedo precário, lotado, tem que aguentar essa podridão sentada no único ponto de ônibus que a gente tem. Aí você vai no ponto do Morro da Luz e é perigoso ser assaltado. Aí não tem opção, opção é ir para a estação, ficar lá. Não, o governo, não sei quem que é, se for a Águas Cuiabá, a Águas Rede de Esgoto, que tem que resolver esse problema aí. Muito obrigado, agradeço, se vocês entraram com alguma providência, vai ajudar nós bastante. Muito obrigado mesmo, bom dia. Obrigado a senhora. E felizmente o cenário mudou, o comandante vai colocar imagens ao vivo do mesmo lugar e não tem mais aquele esgoto, aquele cheiro de mercadoria, lá na área central da capital. Essa é uma imagem ao vivo e é para lá que eu vou agora com o nosso varão, o varão que é um craque no jornalismo comunitário. Caiô, bem-vindo de novo. Obrigado, papão, isso mesmo, ó, a situação mudou por aqui, ó, nesse ponto de ônibus, essa era a situação, aqui tinha esgoto, até não querer mais. quando o busão parava aqui, tinha que tomar muito cuidado, ó, quando parava, essa era a cena, quando o busão parava, o pessoal tinha que tomar todo cuidado, porque tinha esgoto. Depois da provocação, a Águas Cuiabá veio e resolveu. Mas, ó, vem aqui, aqui era uma situação, além da Águas, também da Prefeitura Municipal de Cuiabá, Pop, era uma situação da Prefeitura Municipal. Ô, dona, ali na frente, Pop, originava também esse esgoto. Aqui da frente, a situação era complicada, veja só, como que estava a situação. E eles vieram e fizeram também esse trabalho. Veja aqui, inclusive, estava conversando com o empresário, com o comerciante, eles vieram resolver, inclusive, depois da provocação, né? Bom dia, nós estávamos agora falando com o Pop, Pop, estamos ao vivo. Depois da provocação, eles vieram e se entupiram. Acabou o esgoto aí, né? É, graças a Deus vocês aí nos ajudaram e eles arrumaram. Porém, me chamou a atenção a fala de um prestador de serviço que ele não poderia cobrir aqui, tirar esse, esse, cobrir de cimento aqui, né? Aquele buraco que ficou da tampa ali do esgoto. Falou que a Prefeitura não tinha recurso suficiente para poder concluir o serviço. inclusive ali à frente, né? Onde ficou a tampa um pouco solta, né? Do bueiro ali. Mostra ali, ó, Christian. Aqui à frente, ó, onde a tampa ficou, ele até ficou preocupado ali onde tem uns ferros, ó. Ficou até preocupado. Onde passa, inclusive, os pedestres, essa parte aqui, ó, onde passa o pessoal, onde está, é, vamos dizer, esse desnível, é, um desnível aqui, né, Pop? Inclusive, onde passa os pedestres, acaba acontecendo que, se alguém passar por aqui, mediante esse esgoto que estava, depois que arrumou, Popão, pode acontecer um acidente, algo do tipo, e a Prefeitura disse que não tinha um orçamento para arrumar essas tampas desse esgoto. E aí que chamou a atenção do empresário por conta disso daí, né, meu irmão? É, exato. Aqui passa diariamente cadeirante, deficiente visual, né? Verdade. E a gente fica muito preocupado porque eles podem cair e sofrer algum tipo de trauma aqui na frente, né? Popão, agora, o que nós queremos é ressaltar duas coisas. Primeiro, o serviço de desentocimento foi realizado após a provocação e colocar essa situação do serviço que só faltou realizar esse serviço aqui, realmente aqui, ó, que ficou aberto, mas foi realizado o serviço aí de desobstrução do esgoto aqui na prainha. Eu volto contigo aí nos estúdios, Popão. Ô, Caio, você já está liberado novamente para ir em outro ponto de Cuiabá ou Vazia Grande com uma provocação resolvida ou aquela provocação que ainda não foi resolvida e tomara que sim, tá? Eu volto contigo, Caio, ao vivo. São 11 horas e 21 minutos. A senhora e o senhor estão me assistindo pela TV aberta nos mais de 100 municípios dos 142 desse estado. Não, Popão, eu estou assistindo aqui na cozinha no meu celular, estou com a internet, a internet da Navnet. É? É, minha amiga! Vem pra cá. Ó o Adelmo aqui. E aí, Adelmo? Bom dia, Pop. Tudo bem contigo? 100%. Você sabe que são muitas as amigas que vão cumprindo as obrigações e amigos também e que não tem sempre uma TV ali pra assistir e assiste pela internet a Navnet, o nosso programa. Você sabe disso, né? Sim, 100%. E você sabe também que a outra empresa que você está à frente, a Nave da Sorte, já foram dois sorteios e muitas famílias contempladas, né, Adelmo? É muito gratificante, Pop, realizar sonhos das pessoas. Além de realizar o sonho das pessoas, você não imagina o que é entregar eu pessoalmente, eu entrego pra pessoa. Eu pego a última a última ganhadora, até a gente foi com i8, que é um carro diferenciado, buscou ela em casa, levou na TV. Então, assim, é um dia é um dia diferente pras pessoas. A gente faz muito com muita gratificação. E além de realizar sonho, que eu sempre falo, a gente traz empregos pra cidade, pra empresa, são investimentos dessa empresa, 100% aqui, é ali em Tengará, aqui em Cuiabá, Varja Grande, aqui no Mato Grosso. Eu acho isso muito importante. Eu também. Ontem ainda, eu pontuava exatamente isso pra senhora, né, pro senhor em casa. Falando, o Adelmo é o presidente do Grupo Nave, o quanto ele gosta de estar à frente das ações. É óbvio que hoje eu vou falar da internet que já está no lugar mais alto do pódio. Só estou dando parabéns a ele que é um empreendedor e ele gera emprego. A última ganhadora da nossa campanha da Nave da Sorte, ela foi de Tengará da Serra, aqui de Mato Grosso. Nada contra o Adelmo é gaúcho, eu sou casado com uma paranaense, mas a gente quer mais é que muitos venham pra cá e ajudem esse estado a crescer. Mas o dinheiro fica aqui, ele não vai pro Nordeste, ele não vai pra outra região. A Nave Net, por exemplo, ela emprega a gente aqui. Você não liga e conversa com uma máquina, você conversa com um ser humano. E a partir de agora, nós vamos falar disso, de internet de qualidade. Bem-vindo, Adelmo. Opa, eu vou trazer pra você que está em casa a melhor internet do Mato Grosso. Vou fazer uma proposta, bem o que o Pop falou. Eu vou estar apresentando pra você uma empresa daqui, daqui, nasceu aqui em Tengará, veio aqui graças ao Pop, disseminou aqui, Vajagrande, Cuiabá, Poconé, toda essa região aqui, certo? Com qualidade. Vou trazer uma empresa que investe aqui no nosso Mato Grosso. Que tem... Vou fazer uma pergunta pra você. Você já tem uma internet. Conhece o proprietário? Sabe onde é que ele investe? É daqui? Eu nem vou falar de Cuiabá, Vajagrande, que é o certo. Você tem que pedir pros empresários de qualquer empresa investir aqui no Cuiabá, aqui na Vajagrande, aqui na sua cidade, certo? Eu vou fazer uma pergunta, você conhece? Não, né? E outra pergunta, ele investe aqui? Outra pergunta, ele tem loja física? Eu invisto aqui. Se você for aqui em Cuiabá, no CPA tem uma loja com funcionários que contrataram amigo, teu parente, amigo, aqui, aqui no CPA, ali no Tijucal tem uma loja física, lá no Pai Cuiabá tem uma loja física, aqui em Vajagrande, no Costa Verde, no Cristo Rei, no Santos, lojas, pessoas contratadas daqui. Os técnicos são daqui, são conhecidos de você, pessoal que instala, pessoal que dá manutenção, o investimento todo, são mais de 300 funcionários diretos, carteira assinada aqui. Então, é muito importante. E olha o que eu vou fazer pra você, além de tudo isso, que você está investindo, você que contratou a internet da Navnet, está investindo no seu estado e na sua cidade. Cobre de todas as empresas que vêm aí, só botar um 0800 e vender o seu produto. vamos comprar daqui da nossa cidade, vai dar emprego aí, vai pra farmácia, vai pra academia, vai pro mercado, vai pro pedreiro, vai pro servente, tudo pessoal, tudo gira, cidade gira se nós estiver jogando dinheiro aqui dentro. Concordo, concordo. É um real mais caro, paga um real mais caro, mas dá dinheiro aqui pra cidade, vai voltar pra você mesmo. A rua, a prefeitura vai ter mais imposto, é N de coisas, então vamos investir aqui. Vamos lá então, olha aqui, 69, 69, eu vou levar 1 giga, vai pro Google e busca no Brasil inteiro, vamos ver se você acha isso. 1 giga mais de TBI ou Max pra você assistir filmes, séries, jogos, tudo, jogos ao vivo pra você, certo? Por 69, 90. Detalhe, vou estar lá na sua casa, gratuito, nem um real vou cobrar, você vai cancelar a sua internet que tá com problema, não tá gostando, não tem suporte, suporte meio físico aqui, tem no telefone? Tem, mas eu tenho físico também, você não gostou de alguma coisa, vai lá reclamar, certo? Vou estar lá gratuito, olha só, o custo da minha instalação, pessoal, é mil reais, eu vou estar investindo, acreditando no meu produto, gratuito, não paga nada pra instalar, vou colocar o roteador Wi-Fi giga, gratuito, detalhe, é giga, o aparelho que eu coloco, não é aquele aparelho que passa 100 mega, 200 mega, não, passa 1 giga no Wi-Fi, se você tem um celular que passa 1 giga, vai passar 1 giga no seu celular, certo? Não é qualquer coisa, instalação de graça, Wi-Fi de graça, e o melhor de tudo, que eu finalizo aqui dizendo pra você, não tem fidelidade alguma, você não é obrigado, a fidelidade é o meu serviço, se eu prestei um bom serviço, ok, olha só, eu instalei, você vai pagar 69,90, você gastou 69, eu gastei 900 pra instalar, você acha que eu vou instalar um produto meia boca? não, dali um mês você cancelou, quem perdeu? Eu? Perdi o que? Eu perdi 900 reais, você perdeu o que? 69? Que você usou a internet? Entendo que eu faço o possível e impossível pra levar uma internet boa pra você, de qualidade, porque quem arrisca aqui, não é você, é eu, é a minha empresa, e finalizando, todo cliente da Navnet consegue reduzir a energia, de 15 a 95% de redução da energia pra clientes da Navnet, aqui tá o WhatsApp, e também rastrear seu carro, por 54,90, eu te rastreio o carro, 2, 3, 4 meses, então entre em contato, 3311-5900, é o WhatsApp, e vem pra melhor internet do Mato Grosso. Parabéns, Adelmo, ó, Deus acompanhe no retorno até Tangara da Serra, onde é a sede das suas empresas, tá bom? Grande abraço, meu irmão, grande abraço. Vamos seguir então, comandante, são 11 horas e 27... Não, vocês fizeram o correto, Didion, você já tá no ar, qual é a ocorrência em andamento? Vamos lá, Popol, é a nossa equipe de reportagem, que está no CISC, antigo CISC Planalto, em Cuiabá, na Avenida dos Trabalhadores, hoje a Delegacia da Mulher, onde o 3º Batalhão da Polícia Militar, conseguiu prender um rapaz, que teria praticado, o furto, contra uma loja de artigos, masculino e feminino, na Pernambuco, do CPA2, pelas imagens aqui, do Giovanni Zort, você percebe, todas as roupas, e tênis, que acabaram sendo furtados, e o rapaz, tá bem tranquilo, por mais que hoje, a temperatura, e esse chão, tá aí, ele tá deitado, pra se esconder, e não ser aí, visualizado, e ele afirmou pra aqui, nossa equipe de reportagem, Popol, que ele, se trata aí, ele se trata de um usuário de drogas, que nós temos que ir atrás de ladrão, tô cansado só, tá cansado, quer dormir? Tô debilitado, tá debilitado? Foi difícil pro senhor pegar essas roupas aí, moço? Foi. É? Seria pra quem? Pra vender o consumo de drogas? O que que era? O consumo de drogas. É? É. E na onde que o senhor acabou aí, iria levar, na verdade, essas roupas que foram furtadas lá? Eu ia vender qualquer bocado, mais próximo que eu achasse. E o pessoal da boca pega mesmo? Pega. Aqui tem 500 reais em roupas, lá? Quase e pouco de roupa. Quase 400, né? Uhum. Iria trocar por quantos lá? Ah, o que me desse, 100 reais de drogas, ou 100 e pouco. Se o cara fosse, rapaz, o negócio é o seguinte, não gostei da roupa não, vou te dar, é 30 reais aqui, 50 e sai vazado, e aí? É, isso aí mesmo, pode levar. Você não pensa no trabalhador, na empresa que gera emprego, nas pessoas que ali estão trabalhando, e todo esse incômodo que o senhor acaba criando ou não? Não, agora... Como que essa história que o senhor falou pra mim, eu sou usuário de droga, rapaz, tem que correr atrás, é de ladrão, de bandido. Qual que é a sua condição aqui neste momento? Não sei, senhor, eu só quero descansar um pouco. Tá, vamos aqui rapidinho, só mostrar a roupa, a gente vai matar essa daqui, já pra poder falar com um colaborador da loja. quando ele pegou essas roupas lá, ele pegou como? Ele quer descansar. Ah, ele pegou lá, a gente percebeu, né, o... a chegada do indivíduo, né, já não é... ele é bem conhecido ali pela região do CPA, né, e a gente notou a... a rapidez do rapaz ali, do garoto, né, a gente percebeu que ele já tinha furtado as roupas ali, a gente conseguiu ainda correr atrás dele ainda, pra conseguir estar resgatando as roupas aí. Como que ele camuflou essas roupas? Estava nessa sacola já, ou ele tava carregando como? Ele tava carregando dentro de uma mochila. É? Uma mochila. Além de vocês, ele também praticou em outros estabelecimentos da região? Em outros estabelecimentos também, porém, a gente não tem nenhum... nenhuma... nenhuma resposta dos outros estabelecimentos, né, somente do nosso. Conversando com a polícia, papal, falaram aqui que essa aqui é a vigésima vez que ele é encaneado até uma delegacia, e sempre com a mesma história. Apenas um usuário de drogas, que acaba aí furtando 400 reais em média de roupas, que é vendida ou trocadas. Você viu ele falando, né? Verdade. Se der 30 reais pra ele de droga, ele entrega. Se der pra ele 50 reais de droga, ele entrega. Enfim, é a vítima da sociedade. Poupão? De 400 em 400, até um dia em que alguém dificultar o do 400, e ele matar a pessoa. Você tem dúvida que ele pode fazer isso? Então seria mais de 20 passagens o ladrão que está bastante cansado e debilitado. Não atrapalha ele não, Didio. E outro, hein, Didio. Quando você for falar perto do ladrão que está cansado, aí você tem que diminuir o seu tom de voz, pô. O cara passou a madrugada inteira roubando, furtando. Aí eu sei, enquanto jornalista policial, você chega do lado dele e fala alto, o cara está debilitado, Didio. Tá me ouvindo, Didio? Tá ouvindo? Você está ouvindo, Didio? Fala baixo, para não atrapalhar. Tá no vídeo. Está ouvindo? Fala baixinho. O que foi, amigo? Fala baixinho. Bem tranquilo lá. É. Fala baixinho, Didio. Tá. Viu? Vamos falar alto. Você escutou, né, Poupão? Ele tem uma foto dele aqui, que acabaram mostrando. Se puder mandar rapidão aqui? Manda! Se puder mandar no PopZap aí, Poupão. Tem uma foto dele que muita gente vai rir no momento que vem no PopZap aí. Essa foto. Até pedi para o Miguelzinho, eu sei que não tem nada combinado. E como esse programa, ele carrega uma turma que é de competentes e de pessoas que são ligeiras. Boa. Aí no PopZap, ou no nosso grupo aí, pessoal, tem uma foto dele, dando joinha, e olha a posição que pegaram ele, Poupão. É. Deitado e dormindo, dando uma descansada, né? No momento que o flagrante foi dado aí, Poupão. Já vou pedir, a equipe já está correndo, mas você pode pedir educadamente a ele, sem obviamente perturbar... Oxi! Olha o nervosismo dele, rapaz. Ah, o cara está no veneno, pô. Oxi! Ah, pardo! Didio, você... Ah, pardo, o negócio estava tão bom. Ele... Ele estava dormindo ou estava rezando? É porque a pessoa pode chegar e falar, você está dormindo e falar, não, peraí, estou terminando uma reza agora aqui. Ainda dá dois joias. Didio, essa foto é do momento, é do momento em que acordaram ele, é? Esse é o momento que acabaram com o sossego dele, ele estaria deitado, né? E aí, depois de bochando, ele deu joinha para a polícia, né? Pode levar eu, daqui a pouquinho já estou na rua novamente, e eu vou pegar de novo outra loja. Uai, você tem dúvida... Essas são as palavras do ladrão abusado, né? Que se apresenta como usuário, Poupão. Ah, você tem dúvida? Vamos fazer uma condicionante. Ele virou, virou, virou. Aí, garoto, está descansando. Está esculachando ele, não, pô. O esculacha é o que ele faz. Abre o Didio. Está tudo bem, está tudo bem com o senhor? Está machucando meu braço. Está tudo bem com o senhor? O senhor quer um cafezinho, uma água. Está machucando meu braço, algema. Não, mas está frouxa, está tudo frouxa aqui, moço. Está frouxa? Então, pega e vê se está frouxa aqui. Eu quero pedir perdão para o senhor, porque eu estou incomodando o seu sono. Você quer um cafezinho, uma água, uma boa cheia? Algema está machucando meu braço, algema. Um guaraná, um guaranazinho ralado. Você é surdo, algema. Um guaraná ralado. É? Didio, pergunta aqui. A gente não vai incomodar, não, porque ele está nervoso. Está nervoso. Como que é? Esse relógio é o massa dele. O algema está machucando meu braço. O que você falou antes? O macumbeiro, você. E você não gosta, né? O macumbeiro. Vamos lá, papão. Ô, Didio. Ô, Didio. Esse aí, ele está praticando uma intolerância religiosa, rapaz. Você não pode fazer isso, não, rapaz. Ó. Ele está machucando meu braço, não. Está machucando, está machucando. Aê. Aê, pô. Por gentileza, tem como alguém trazer uma água para ele, um suquinho, que ele está... Uma chave do gel, porque está cortando meu braço. Está não, está frouxinho. Para com isso. Daqui a pouco você vai para o ar-condicionado. A sala já está preparada com o ar-condicionado ligado lá para o senhor. Fica de boa. Ô, Didio, esse relógio dele aí é massa, hein, rapaz. Esse relógio dele ainda marca a hora? Ah, foi embora. Ah, vai afrouxar. O cara roubou. Está barbarizando. Sabe? 20 vezes preso. 20 vezes preso. Está preocupadíssimo. Aqui, ó. Água boa, Didio. Água, água. Aí, o Didio é craque, rapaz. Esse Didio é fera demais. Ser humano é empatia. Empatia. Aí, ó. Serviço completo. É tranca-rua. Enxuca-veira. É que eu adeus, Anel, Didio. Zé Pilintra. Pai de santo. Olha só. Quem vê pensa que está brincando, né, papão? Não é brincadeira, não. Bom, Didio, parabéns, tá? Porque é mesmo um assunto tenso, difícil, porque dá prejuízo para o comerciante. 20 passagens, o rapaz. E aí, o Didio ainda pratica ali um bom humor. Didio, eu vou precisar ainda do teu talento. O comandante vai colocar outra matéria, até porque a gente precisa correr o trecho. E outro trabalhador que está tomando um prejuízo. O Didio. O Didio colocou aqui uma matéria onde... Eu falo, Pop, ele é estudante e ele está se preparando para também poder ter uma profissão e poder trabalhar. Eu digo, Didio, na maioria das vezes a gente mostra aqui trabalhador tomando um prejuízo. Esse rapaz utilizava a moto para ir até a faculdade, né? É uma mulher, produção? Perdoe. Essa mulher utilizava a moto para ir até a faculdade, até porque consegue chegar mais rápido, consegue, inclusive, trabalhar e também estudar. Teve um prejuízo. Moto furtada. Volta o Didio. Volta o Didio, só para eu tirar algumas dúvidas antes da matéria. Ô Didio, a moto, essa estudante, ela parou no estacionamento em frente à faculdade e quando saiu a moto não mais estava por lá? É isso aí, Didio? Verdade, Pop. Pop, você lembra do afirmativo da Pimenta Bueno do Aquino? Sim, sim, sim. Claro. Pois foi lá que aconteceu o fato, Pop. Hoje é uma faculdade que se chama Faculdade Católica, onde várias pessoas, diante do curso que lá é ofertado, uma das pessoas, que é uma mulher, teria parado por volta às sete horas da noite para ir para a sala de aula, é uma acadêmica. Até que a mesma aí acabou sendo comunicada que sua moto foi levada com muita facilidade e, segundo ela, não é a primeira vez que isso é praticado diante de vários crimes e motos que são levadas àquela região, onde aproveitam que os alunos vão para a sala de aula, sete horas da noite, e saem de lá às dez ou dez e trinta da noite, conforme explica a matéria, Pop. Ô Didio, eu já vou dar prena à matéria, daqui a pouco você volta, porque eu queria entender o prejuízo que o dono de um bar tomou, porque ele não vende fiado, né? E aí entrou uma moça e todo mundo, o Didio tá rindo, porque esse Didio é danado. Aí você conta o prejuízo que o dono do bar tomou, porque a moça entrou no bar, vovô, e chamou muita atenção. E aí ela pegou duas caixinhas de cerveja, você vai ver o prejuízo que tomaram lá. Ela era Miss Cuiabá, ela falou. Uma Miss deu um golpe no pixie falso. Aí vamos ver se ela era Miss Cuiabá, se ela era Miss outra coisa. Fica comigo aí que a senhora e o senhor vão assistir. Agora, essa estudante, essa acadêmica, teve um prejuízo. Play deles. A nossa equipe de portais está no bairro Dom Aquino, em Cuiabá, onde uma mulher que faz um curso na Universidade Católica de Cuiabá acabou sendo vítima de um furto em andamento. Ela parou a sua moto em frente à faculdade, por volta das 7 horas da noite, e a partir daquele momento, as câmeras de vídeo segurança demonstram que alguém já estaria cuidando das motos. Moto essa, que é uma Fã 160, que acabou sendo furtada e, livremente, o rapaz, por esta calçada, ali após a faixa de pedestre, ele vem sentido aqui para dentro do bairro Dom Aquino. A partir daquele momento, a mulher tomou conhecimento dos fatos, buscou o vídeo de segurança aqui na região, que acabou flagrando o momento que o rapaz, sem capacete, livremente leva a sua moto embora. Até o momento de três a quatro dias, essa moto não foi encontrada. O boletim de ocorrência acabou sendo registrado. E a proprietária não precisa da moto apenas para vir para a faculdade, mas é a sua condução junto à sua família, conforme o áudio que ela mandou, explicando a situação. Oi, meu nome é Aline Santos, sou estudante de enfermagem na Unifac Cuiabá. Queria fazer uma denúncia de furto da minha moto, moto Fã 160, preta. Foi furtado na segunda-feira das sete às 21 horas, em frente à universidade. Assim, eu subi para estudar, quando eu desci não estava mais. Aí eu fui atrás das câmeras, aí em frente consegui, consegui essas imagens de quem furtou a moto. Aí eu queria pedir mais segurança nessa avenida, pelo menos no período da noite, né? Tem muitos estudantes que têm carro, moto, e deixam tudo na rua, né? Então, assim, eu queria pedir também para quem roubou para que devolvesse, porque quebrou minhas pernas, né? Veículo eu uso para trabalhar, para estudar, para levar meus filhos na escola, buscar. Então, assim, está sendo muito difícil para mim. Fora que ainda tenho dois anos ainda para pagar dessa moto, então ficou muito complicado para mim. A minha filha é autista, eu levo ela no médico, para consulta, ela não consegue ir para o ônibus. Essa moto eu uso muito para correr atrás das coisas, né? Aí vem uma pessoa, vem e furta. É muito difícil para mim. Qualquer informação sobre essa característica do rapaz, que está sem capacete, uma camiseta aparentemente regata, e que anda aqui pelas ruas do Duanquino, levando essa moto livremente, entra em contato no 190 com a Polícia Militar, 197 com a Polícia Judiciária Civil. Essa não é a primeira vez que motos são levadas aqui da Pimenta Bueno, em frente à Faculdade Católica. Mas é preciso tomar alguns cuidados de travar o guidom da moto, de colocar um alarme, dificultar o trabalho do amigo alheio. Isso, de acordo com a polícia, colabora para aquele que vai furtar ou praticar o delito, ter um tempo maior para poder sair do local, e até a visualização de monitores ou pessoas que trabalham aqui, nesta faculdade, e uma escola que também temos aqui nas proximidades. com imagens de Giovanni Surtes, apoio técnico de Douglas Boaventura, Giovanni Júnior. Aconteceu, está na tela. Didio, eu estou aqui acompanhando, comando, enquanto você vai voltar ali, o momento em que a estudante, mãe de família, a dona Aline, dona por respeito, tá, dona Aline? A dona Aline ainda tem dois anos de parcela pela frente. Dois anos de parcela. Ela própria, na roupa, o Didio. E, obviamente, que, mesmo sem poder, ela fez o investimento de ter a moto, acreditando que ia ficar mais fácil a vida, né? Para levar a filhinha, para fazer um acompanhamento médico. Aí, essa imagem, eu fui até induzido ao erro, porque eu imaginei que era a dona Aline chegando na faculdade. Eu disse, não, Pop, como é que ela ia andar de moto na calçada? Fui, não, achei que ela estava estacionando. Mas é o ladrão, sem capacete. Ah, Pop, você quer que o ladrão, ele esteja dentro, vai de capacete, tudo? Não! É que fica mais fácil para ver que a pessoa está fazendo algo errado na contramão, em cima da calçada, sem capacete, não é verdade? É, junta uma série de coisas erradas aí que chamam a atenção. Esse é o ladrão. Infelizmente, a gente não tem aqui uma imagem mais próxima e tomara que, mesmo assim, alguém identifique. Até para a gente poder ser útil aí para a dona Aline, e diminuir o prejuízo dela. Eu repito, ela comprou a moto e ainda tem dois anos de parcela pela frente. ajuda de ação. Então, se você identifica esse ladrão, ah, por favor, nos auxilie. E aí, só me permite um raciocínio rápido contra as faculdades. Ali era afirmativo, no bairro Dom Aquino, próximo do ginásio Dom Aquino. Eu morei no porto a minha vida toda e a parte da minha juventude, poxa. Então, já passou da hora, né, poxa, das faculdades e as universidades poderem diminuir o valor do estacionamento para os acadêmicos, poderem oferecer uma segurança maior. Porque, poxa, você vai estudar à noite, a maioria das pessoas trabalha o dia inteiro. Sai do trabalho, na maioria das vezes, não dá nem para tomar um banho. Vai direto para a faculdade, sai de lá 10, depois das 10 horas, e a maioria das motos ficam na parte ali. Olha lá. Ali não foi colocado aquele estacionamento rotativo, onde dá segurança? Ah, nada, nada também. Se roubar, eu quero ver quem vai pagar o carro. Ah, eu paguei o estacionamento. A provocação é para as faculdades, que precisam aí ter uma empatia e um cuidado ainda maior com os seus. É sabido que no estacionamento vem esse dinheiro. Ontem ainda a gente citava. Mas, pô, diminuir aí o valor, até pela quantidade de motos que ficam na rua, porque deve ter um estacionamento e não deve ser barato, né? Olha, dona Aline, repito, tomara que através dessa imagem aí, que o Dígio está compartilhando, o programa possa ser útil para a senhora e esse ladrão aí possa ser reconhecido e tomara que a gente ainda localize a moto da senhora, tá? Só me permita, comanda, eu praticar aqui um jornalismo comunitário e nós vamos para o CPA 4. O CPA 4, o Cacau, Cacau, só gratidão. Você tem se tornado aí um repórter do programa aí, porque o senhor faz enfrentamentos e mesmo quando o problema ele é resolvido, o senhor está lá acompanhando, dizendo, ó, papão, o problema foi resolvido, uma falta fazer isso e aquilo outro. Muito obrigado pela audiência, obrigado pelo serviço prestado. O senhor para os afazeres e faz um vídeo igualzinho a esse, ó. Play deles. Pop, bom dia, tripulação. Pop, no dia 21 de fevereiro, nós fizemos aqui uma provocação de um vazamento de água. Voltei aqui e percebi que o pessoal vier aqui fazer a manutenção. Fizeram, mas porém, não fizeram o serviço completo. Olha como que eles deixaram a situação. Espero que eles voltem aqui. Cacau, eu só quero falar que é o seguinte, cara, o seu programa é um monstro, porque aquilo que a gente posta, a gente tem retorno. E isso é importante para a população. Então, em nome da população do CPA4, em especial a rua 141, quadra 143, eu quero te agradecer de coração. Você provocou e vieram aqui. Mas eu tenho certeza que desse jeito não vai ficar, né, Cracass? Porque não pode, né? Tá? Muito obrigado. Deus te abençoe, Cracass. Tamo junto, Pop. Cacau do CPA4. Um abraço, irmão. Ê, Cacau! Muito obrigado por essa moral, tá? Enquanto o senhor me chama de Cracass, o senhor já me transporta até para os tempos que eu regaçava no futebol, no futebol. Ah, 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 vovó, ah, ah, ah. Enquanto o senhor me chama de Cracass, já me vem na mente os gols que eu fazia. Muitos deles de cabeça, até pela minha altura. Ah, 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 cara, para de debochar. É, 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 é. Muitos deles, é, é, seu Cacau, era só de cabeça, sabe? Até pelo tamanho dela, não errava uma bola. Muito obrigado, tá? Dá imagens da Amanda aqui, porque eu acho que ela está debochando. Não! Na verdade, eu estava tentando entender o apelido, Cracass, é de craque? Muito craque, é isso? É óbvio, é de craque, de com uma craque à boca. Ah, muito, muito, muito craque, é. É, é Cracass. Ele é um que deve ter visto o Popão jogar no campo do bode, no Gontinho, ele sabe que eu fui Cracass. Agora, o teu sorriso sarcástico me faz pensar que você está duvidando. Estou não, Popão. Imagina, Popex. Nunca jogou futebol de botão? Já. Regaçava, Amanda. Ah, eu também, cara. Top demais. Bem-vindo, Amandex. Obrigada, Popex. Gente, tudo bem com vocês? Olha só essa tela linda. Estamos ainda no fecha-mês imbatível do atacadão dos óculos. Hoje é dia 29, né? É o último dia do mês. Porém, eu vou contar uma fofoquinha aqui para vocês, tá? Quando o dia, que é o último dia do mês, cai, assim, no final de semana, como quinta-feira, que é agora, a promoção vai até o final de semana também. Então, não é só até hoje. Você pode também. Ai, que legal. Você pode aproveitar amanhã e sábado, caso você queira. Porque, gente, toda a loja com até 50% de desconto. Isso mesmo, gente. O fecha-mês imbatível é toda a loja com até 50% de desconto. E você ainda pode parcelar mesmo com esse descontaço em até 36 vezes do cartão atacadão dos óculos. Sem entrada, sem juros. Em até 24 vezes, também sem entrada, sem juros no boleto. Ou em até 12 vezes, sem juros no seu cartão de crédito. E olha só, gente. Não quer parcelar. Não gosta. Sabe o que você também pode fazer? Além de pagar ali no Pix, a Vista e tudo mais? Você pode sacar o seu FGTS e comprar o que quiser no atacadão dos óculos. Isso mesmo, gente. Não é toda a loja que faz isso para você. Não, tá? No atacadão dos óculos faz. Você pode sacar o seu FGTS e comprar o que quiser no atacadão dos óculos. Não sabe como fazer. Não sabia dessa informação. Gente, só vai. Venha nos visitar. Sabe por quê? As meninas vão te falar tudo. Vão te dar todas as informações. Vão entrar no app. Vão entrar no site. Você já vai sair de lá com o seu produto atacadão dos óculos. Ó. Na sacolinha amarela linda. Sem contar que você vai também tomar o melhor chá e o melhor café da grande Cuiabá. Estamos em três endereços. E o Pop tá quietinho. Pop! Tudo bem? Eu estou sempre atento. Você quer que eu te auxilie? Por favor. Então me diga aí. CPA tem atacadão dos óculos? Tem atacadão dos óculos na Avenida Pernambuco. Pedra 90 tem atacadão dos óculos? Temos também na Avenida Newton Rabelo. Atravessando a ponte. VG tem também. Na VG é onde eu estou morando agora e sofrendo com água. Então, lá na VG tem. Ali na Avenida da Febre ao lado do Febre Saúde. E o nosso WhatsApp é um só agora, tá, gente? 981-21-02-91. O WhatsApp é um só. 981-21-02-91. Tá bom, Miguel? Já acabou. Tô saindo, tô saindo. Ô, Amandé, que você tá morando em VG, é? Tô morando lá, cara. Lá no Chapéu do Sol. Hora e outra, a Ricardão tá indo pra cama sem tomar banho, é? Cara... É o esposo dela. É o esposo dela. Cara, você falou isso hoje. Você fala Ricardão, você pensa que é o esposo dela. Eu vou contar uma fofoca, Antônio Henrique. Vai, manda aí. Você perguntou isso hoje. Ontem ele dormiu sem tomar banho. Ah, ele vai me matar. Ele vai me matar. Mas a culpa não é dele. É porque a água não tá chegando. Qual é o bairro? Qual é o bairro? É Chapéu do Sol. Chapéu do Sol. Inaugurou uma ETA lá agora, né? Quero chapéu nos seis lá, então. Vamos provocar o prefeito Calil Baracá. Deixa conosco. Valeu, Amandé. Ricardão, um abraço. Tudo brincadeira com respeito, tá, meu irmão? Ó, deixa eu voltar aqui nas provocações que a audiência nos manda. Ê, comandante. Olha, comandante, se você não existisse, eu ia pedir pro vovô te inventar. Porque você é essencial pra esse programa. Agora, então, que você tá cuidando do teu corpo, fez uma plástica aí. Tá bonito, hein? Você tá volumoso ainda, hein? É, dá play aí, dá play aí, vai. Ó, aqui, nós tá na... Na Rua das Orquídeas. Aqui, ó. Aconteceu um problema aqui. O pessoal que limpa esgoto veio aqui e deixou bagunçado assim, ó. Ó o que eles fizeram, ó. Ó o que eles fizeram, ó. Perigo, hein? Risca do pessoal cair. Tem como você falar pro varão, o valoroso, vir aqui hoje? Dá tempo de vir aqui hoje, ó. Serviço deles, ó. Dá tempo? Se o senhor tá falando que dá tempo, o senhor aí, rapaz, é o que faz o nosso programa estar nessas condições de uma enorme audiência. Graças a Deus. Vamos lá pro bairro Maringá 3, com também varia-grandense, morador do Mapim. Caio, a Amanda agora há pouco tá morando no Chapéu do Sol. Tava dando um testemunho aí que ontem, infelizmente, o companheiro dela foi com cheiro esquisito pra cama, não conseguiu tomar banho, sabe? Você que é morador do Mapim, deixa eu fazer uma pergunta aí pra você. Essa madrugada, você foi dormir com a dona Miriam. Você tomou banho, Caio? E aí, Popão, olha, graças a Deus, pelo menos lá no Mapim, chegou a água lá no Mapim, graças a Deus, que a água veio de madrugada. Tem que falar pro prefeito, parar de mandar água de madrugada, porque, pelo amor de Deus, três horas da manhã, sangue e fogo, né? Pelo amor de Deus. Mas, ó, graças a Deus, deu pra dormir cheirosinho, Popão. Agora, Pop, é o seguinte, aqui no caso do Maringá 3, na Rua das Orquídeas, o nome de uma planta, de uma flor bonita, de uma planta bonita, não pode estar esse cenário feio aqui, né, Pop? O Cristian começou mostrando a situação onde o nosso amigo Célio mandou esse vídeo. Eu já entrei em contato, inclusive, com a Secretaria de Obras, através do Gideão, que é o engenheiro da Prefeitura, ali que representa o Luiz Celso, o prefeito Carlinho Baracate. E, ó, segunda-feira, Pop, de acordo com a nota da Prefeitura, segunda-feira, essa tampa, chamada de bolacha, o bolachão, Popão, será trocado. E na segunda-feira, nós esperamos estar voltando aqui pra mostrar que o problema foi resolvido aqui na Rua das Orquídeas, no bairro Maringá 3, em Várzea Grande, Popão. Nós estamos rodando. E agora, Popão, eu tô saindo aqui do bairro Maringá 3, e tô indo lá para o 15 de maio, em Várzea Grande. Pop? Eu ia te perguntar exatamente isso. Perdão, fiquei em silêncio, porque eu tava esperando você dizer. Então, você tá saindo do Maringá, Maringá 3, e você tá indo pro 15 de maio, também em Várzea Grande. É isso, Varão? Exatamente isso, Popão. Tô indo lá pro 15 de maio, acabar de solicitar a nossa equipe de apontagem lá. Nós estamos saindo aqui do Maringá 3 e correndo pra lá agora. Combinado. Vai até lá, Varão. Você também pode levar a nossa equipe aí pra dentro do teu bairro, tá? O Pop Zap tá na tela 996996035. Você percebeu, o Caio já está indo pro 15 de maio, em Várzea Grande. O Didio tá circulando ruas e avenidas. Então, você, Cuiabá, Várzea Grande, os demais municípios, pode nos provocar. Ou mandando vídeo, ou nos chamando aí pra dentro do teu bairro. Antes da próxima matéria, comandante, eu gostaria de oportunizar esse Pop Zap. E é um Pop Zap pedindo, pelo amor de Deus, pra que homens e mulheres que possam ajudar a salvar a vida de um garoto. Garoto esse que estaria aí com um câncer no osso. O Riquelme, que é o coleguinha dele, já participou do programa nosso aqui, pedindo a mesma coisa que ele tá pedindo por um outro amiguinho. E vocês vão se lembrar. Infelizmente, esse amiguinho que eu tô dizendo do Riquelme veio a falecer. A gente já contou essa história e vocês aqui se lembram bem. Então, eu queria pedir aqui o auxílio da Secretaria de Saúde do município, do Estado, a quem possa nos auxiliar, por favor. É uma criança. O Riquelme, que é outra criança, mandou aqui, inclusive, o laudo médico, dando todo o diagnóstico desse garoto de 10 anos de idade. Tira a trilha, produção, porque nós vamos ouvir aqui um depoimento forte de uma criança pedindo pra salvar a vida de uma outra também criança. Play. Boa tarde, Paulo. É eu, Riquelme. Vem pedir pro senhor que você dá uma cutucada no povo da saúde aí, entendeu? Tô com meu amigo, entendeu? Matheus. Precisa fazer uma cirurgia, não tem? Do joelho, tem um câncer no rosto do joelho. E assim, o que a gente tá por dentro assim, da situação, é que tá esperando a Secretaria Liberar o material. Que o trem da perna cirurgia, né? Mas e até lá? Como que vai ficar, meu amigo? O trem tá aberto do joelho dele, assim, você vê o ferro. Moleque tem 10 anos, cara, era pra estar com nós aí, brincando aí, entendeu? Mas como que brinca com um trem desse? E aí, Secretário de Saúde, dá uma resposta pra mim, dá uma resposta pra mãe dele, cara. se fosse seu filho, já tava lá naquele Albert Einstein, né? Onde que tem o papel. Nós não temos, entendeu? Porque se nós estivéssemos, não tava nem aqui. Como meu amigo morreu, o Rodrigo, Matheus não vai não, porque nem que eu tenha que ficar na cola tona vai ficar, entendeu? Abraço aí, boa tarde. Eu tô na escola mandando esse áudio pro senhor, viu? O Riquelme, ele já participou do nosso programa, como eu tô pontuando, quando ele tentou aqui interceder e chamar a atenção das autoridades pro colega dele, o Rodrigo, que infelizmente faleceu, porque não conseguiu fazer o combate à doença, ao câncer. E uma das edições do Pop nas Ruas, vocês vão se lembrar que eu encontrei a irmã do Rodrigo, toda emocionada, porque infelizmente não teve o auxílio do Estado pra poder fazer um combate. De novo não, né, gente? De novo não, pô. Outra criança, poxa. Ali aparece o vídeo ali e não dá pra gente colocar sem o efeito, porque dá pra ver o osso da perna da criança, pô. Você em casa não tá vendo a imagem forte e pesada a nossa equipe viu, mas que os familiares do garoto estão vendo diariamente e ele próprio, poxa. É uma criança de 10 anos de idade. A nossa equipe de produtores, eu imagino que o Alexandre, a Gabi, já deve estar provocando a Secretaria de Saúde do município, a do Estado. Alguém que possa nos auxiliar. Quem é a prerrogativa? Quem é que tem a obrigação de estender uma mão? O que é que esse garoto tá precisando? O que é que a família tá precisando? Não vamos esperar acontecer o pior, porque a gente, infelizmente, já acompanhou o próprio Riquelme, que perdeu um amigo, poxa, e o programa aqui foi porta-voz de tentar auxiliar. Quando a matéria ia ao ar, o garoto faleceu. A gente já contou essa história, então tomara que não se repita. Ao fundo, é uma criança de 10 anos de idade tentando combater um câncer no osso e o Estado vira as costas. E um garoto de 10 anos faz uma provocação, porque se é alguém que tem um sobrenome, não há demérito em fazer parte dessa família, daquela outra, é que a situação é resolvida mais rápida, porque você tem o papel bordado pra internar o teu filho no Albert Einstein, outros nomes, até que você tem que fazer curso pra pronunciar. Mas quando é o filho do trabalhador que não tem a tocha e o papel bordado pra internar, então eu tô pedindo à Secretaria de Estado de Saúde que possa nos auxiliar aí, e tomara que eu não precise fazer aí o mesmo que lá atrás, aí, sabe, uma maratona diária pra chegar até o coração de quem manda na saúde desse Estado aí. Tomara que hoje, só falando dessa forma educada, seja o suficiente pra Secretaria de Saúde de Mato Grosso, um assessor, alguma assessora, responder a provocação que esse programa faz na Secretaria de Estado de Saúde. Alguém pode ajudar a salvar a vida de uma criança de 10 anos de idade? Obrigado, senhores. Eu vou com uma outra matéria que também é sobre tráfico de drogas, né? Onde o que vendia foi preso e aquele que estava comprando e seria usuário também foi preso. Exatamente isso, comandante. Pode encher a tela, você tá correto. É que nós vamos alternando, comandante. E você é conhecedor disso, ora no jornalismo comunitário, ora tentando devolver a saúde pra uma criança. E agora, por exemplo, vendedor e comprador são presos com pasta base. Quem narra é aquele que não passa manteiga no bigode do gato, Fernando Moreno. Prende eles. Aí a rapaziada não para, fazer o que, né? O raio no patrulhamento chegou nesses dois aí lá pelo CPA 4, viu? Segundo o que foi dito ali pra gente pelos policiais, esse aqui ia comprar a droga, né? De motinha e tal, já pra esse aqui. Mas foi bem na hora que o raio já deu a cara, sabe? Aí ele tentou dar aquela, né? Se coitada, deu tempo não. A droguinha aí é pasta base, mas aqui já tem algumas passagens. Quatro por tráfico, este aí, ó, é o Alisson Eduardo Sabóia de Jesus, 20 anos, tem quatro passagens. Essas passagens, tudo era, quando tu era menor, é, Alisson? Isso mesmo, amigo, isso mesmo. De menor. Agora a maior tu não tem nenhum, não? Nenhuma. Vai ter a primeira, então. Tu tá retraficando, né? Não. Mas a, essa pedra de pasta base é tua, né? É. É isso? É. E tu ia vender pra ele? Não, nem conheço ele, não, senhor. Conheço não? Conheço não. Ah, o pessoal falou que tu ia vender, tu deu uma... Eu ia virar, né? Ah? Ia virar o pó pra me cheirar. Ah, ia virar pra tu cheirar? É, só me quis falar pros policiais, por que tu não falou, mas... eu não, né, senhor? E, hein, escuta aqui, 42 reais é teu também? É, que eu tava comendo salgado lá, né? Minha boca tá até ardendo aquele pimenta aqui. E aí, tu ia só cheirar? Tu é viciado, né? É, eu cheiro o pó. Você cheira o pó. Mas eu quis saber que tu faz a correria. É, né? Tu não faz a correria? Vocês falam, né? Vocês que falam, né? É, mas não, a correria pega a droga pra entregar. Aqui é correria, mas tu fala a verdade, macho. Já caiu a casa mesmo. Caiu, né? É ou não é? Fala a verdade. Não é pra falar não, senhor. Pode falar não? É, se falar... Não, não. Como é que é? Não é pra falar não. É, se falar o bicho pega, sabia? Se falar o bicho pega. Aqui tava de moto. Vocês tão vendo aí, ó, a droga, 42 reais é do Alisson. Dinheirinho pouquinho, né? Ia pegar mais um dinheirinho hoje com o rapaz aqui, porque aqui, o Alexandre Moraes e Silva, 19 anos, quando menor, tem uma passagem por 180, que é receptação. Tava com 350 reais, que é esse que você tá vendo aí. Os 350 reais é teu, né? É. De que dinheiro é isso aí, Alexandre? Eu saquei pra minha mãe, pô. Tu sacou, é? O cartão tava no meu bolso também, o cartão dele. Ah, não é teu, não é tua mãe? É. Mas tu ia comprar uma droguinha? Ia comprar nada não, tava só passando, só. Tava só passando? Tava indo pra minha casa. Mas tu usa droga não? Não. Não usa nada pra falar não, senhor. Mano, tu usa ou não usa? Não uso nada não. Mas tu ia pegar a droga lá, mas o pessoal do Raio falou. Não tem nada pra falar não. Agora eles não tem nadinha pra falar. Esse, o Alisson, é ele que faz a correria, essa é a verdade. Eles são assim mesmo, tenta, chega aqui, aí tenta começar a fazer de que não é dele, não é de ninguém, não conhece, né? Mas é uma prática costumeira deles, a gente tá nas ruas e nós não vamos permitir que isso aconteça. É isso, é o serviço do Raio. Um é tráfico, o outro é usuário. Os homens do Raio aí, que vocês sabem como é que é a situação, né? É 24 horas das ruas e, é claro, se deu mole, tem raio. Com certeza, Alexandre. A gente quer afirmar e reafirmar pro cidadão de bem, né? O raio tá nas ruas, a população pode contar com a unidade, nós estamos sempre dispostos, dispostos e sempre atentos, vigilantes, para que malfeitores como esse não fiquem impunes, né? Hoje nós estamos no primeiro dia de operação aí da unidade, mais de dez veículos já conduzidos, né? Por diversas irregularidades, tem equipes que estão fazendo condução aí por condução de substâncias de psicoativos, prisão preventiva em aberto, então nós estamos na rua e nós vamos garantir pro cidadão de bem, proteção, pode contar mais uma vez, Alexandre, com a unidade, os veículos conduzidos, muitos dos condutores, com vasta, vasta lista de passagens criminais e nós não vamos, nós não vamos parar, o raio vai incomodar todo o cidadão, todo o malfeitor que vier causar qualquer constrangimento da sociedade. O recado foi dado, equipe do raio que vocês estão vendo aí, recado foi dado, as imagens do Anderson Oliveira com o Juan César, Fernando Moreno, eu não passo manteiga no bigode do gato pro programa do pop. Ei Moreno, bem-vindo, parabéns a Polícia Militar por mais um enfrentamento, só quero prestar conta com o Moreno, já volto a falar contigo, agora há pouco, agora há pouquinho, nós entramos ao vivo e o Didi mostrou a foto de um ladrão ao vivo, o ladrão do momento em que ele foi contido, né, pelas pessoas. Veja se eu consigo, comandante, encher a tela com a mesma foto que agora essa aí. Calma que eu vou atualizar, o Windows está sendo atualizado, calma aí. O senhor se lembra? A senhora se lembra? Esse é o momento em que os comerciantes, quem os auxiliam, né, flagraram ele após ele furtar ali vários produtos. O Didi entrou ao vivo e você em casa deve ter visto o nervosismo do ladrão, né, muito. 20 vezes, 20 vezes ele teria sido preso. Não é que começou a chegar a foto de outras vezes que ele deu prejuízo? Por exemplo, mostra a foto que acabou de chegar ali em tela cheia. É o mesmo, só que já em outro dia, em outro prejuízo. E fotos iguais a essa, eu tenho outras 5 chegando. Eu não vou transitar aqui na irresponsabilidade de afirmar que essa foto ele fez isso e aquilo. A nossa equipe já está juntando as informações. Eu quero o Didi. Eu quero o Didi de volta. Pode encher a tela. Eu consigo novamente o Didi? Didi, o Didi. O que estava ruim ficou ainda pior. agora há pouco você tentou entrevistar aquele rapaz que você foi extremamente educado, serviu uma água a ele, você limpou a sujeira dele, não falou alto. Didi, o Pop Zap está pipocando de comerciante falando que ele também já deu prejuízo lá. Passa de 20, hein, Didi? Vai, vai. Rapaz do céu, passou de 20. Essa foto que tem dele aí nas antigas, se trata de situações que foram praticadas o ano passado, né, aonde, pode tirar aqui do tripé, do tripé rapidinho? A gente está ao vivo aqui, tá, Pop? Pedi desculpa para o senhor só para poder sair daqui por causa de outra situação. Relaxa. E ele acabou sendo aí flagrado pelos comerciantes do centro. Falou assim, Giovanni, esse homem já furtou mais de 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes aqui na região do centro. Falei, beleza, bom, vamos mostrar. Mostrando a fragilidade e as leis que acabam aí, né, Pop? Elas sendo frágeis e não mantém o cidadão preso. É. O cidadão preso. Agora, se o senhor me permitir, eu não poderia deixar de falar de um outro homem de Acorizal, Pop. Miguel. Amigão, Miguel. O Miguel é bom. Eu mandei umas fotos aí no grupo de uma casa queimada. Só coloca lá aí para o Pop ver um cidadão que foi na casa de outro em Acorizal até o fogo destruiu toda a casa e acabou sendo preso pela polícia militar de Acorizal. Acorizal, né, amigo? Acorizal. Mas o senhor está chorando. Oi, irmão. Não, não chora, não. Deus te abençoe a você. O senhor está cheirando queimado. Estou sentindo assim um cheiro queimado. É da onde isso aí? É do programa do Pop. Basta um beijão para o Pop lá, ó. Aqui, ó. Então, antes de militar, hein? É. E aí? Me dizer pra eles por nada, por nada. Você está arrependido de ter colocado a fogo na casa do seu amigo? Quem, na onde? Na casa do seu amigo, pô. Mas... Ele te botou, te conhece há muito tempo. Você viu como ficou a casa dele? Mostra para o senhor aqui, ó. Não, ele está falando ali, está fazendo o B.O. e deixou claro que o senhor colocou fogo na casa dele. Olha aqui, ó. Olha a casa dele como ficou, ó. Então, pode falar? Não tem mobília, não tem teto, a parede destruída. Posso falar? Hã? Posso? Pode. O desgraçado é noiado, é do inferno. Não, eu quero... Vamos falar do incêndio. O incêndio. Por que colocou fogo na casa dele? É ele mesmo, cara. É? Ô, cara, ele mesmo. Não chora, não, pô. Aí você vai me deixar comovido aqui, eu vou ter que parar isso. É uma máquina pesada, pô. Eu sei que você é trabalhador. Você tomou uma, ou não? Uma. Dígio. O homem está muito emocionado, dá um pouquinho de água para ele. Espera aí, você está muito emocionado. Você toma um pouquinho de água? Rapaz, hoje o Dígio está com o coração, hein? Vamos aqui, vai. Hoje o Dígio está com o coração. Hoje nós estamos de cortesia. Rapaz, ele vai tomar essa água no fígado dele, vai tomar um susto que você vai ver. Esse é o homem, poupão. Colocou fogo na casa do amigo, do seu desafeto, vai acurizar. E acabou sendo preso em flagrante e é apresentado e é apresentado aqui na Delegacia de Polícia Civil, poupão. Dígio, nós estamos mostrando como é que ficou a casa e a casa ficou toda destruída. A gente está aqui praticando um bom humor e me perdoe se não é um momento bom para isso, mas ele causou sim o prejuízo na casa do que seria o amigo, ó. E agora a nossa equipe competente como é, nós já estamos colocando a imagem no ar aí, essa foto que você enviou. Agora eu estou achando que hoje, hoje cedo quando você acordou para conversar com Deus, rapaz, ele tocou no seu coração demais, Dígio, que você está bondoso. Agora eu vou falar uma coisa, hein? Essa água que você deu para ele aí, se o fígado dele passar mal, a culpa é sua, viu, Dígio? Pope, hoje o nosso coração está brando, Pope. Hoje a gente está dando aguinha, hoje a gente leva os amigos para poder dar uma passeada no centro, hoje eu quero praticar novamente a humildade na região central, no 40 graus de temperatura, eu não posso falar o local, senão o pessoal vai pedir autógrafo. Vamos estar na rua hoje, Pope. Vamos estar na rua, mas tem um chapéu. Dígio, só pergunta aí se ele quer colocar alguma outra informação, se ele está arrependido, eu não vou brincar não, de verdade, só quero saber aí se ele está arrependido, qual foi o motivo que ele fez isso, se puder, óbvio. Hein, comandor? Não, o senhor está arrependido? Do quê? O senhor está arrependido? Do quê, cara? Do fogo, o senhor está cheirando queimado, queimado, moço. Que porra de fogo, cara? Eu quero que Deus abençoe vocês, Deus se perdoa, amém? Então tá bom, ele está bastante alterado, não é nem possível ele falar coisa com coisa, mas a guarnição de Acurisal está de parabéns, conduziu a vítima para cá, a vítima juntamente aí com o cidadão, e o odor, o odor, não sei se o senhor está sentindo aqui, o odor de queimado, por quê? Está com cheiro forte de queimado aqui, é porque ele estava dentro da casa, né? Deve ser do solado que ele pisou, e você vê aqui pela calça dele, Giovanni, tudo sujo de cinza, olha aí só, a calça dele, são marcas de cinza porque ele continuou lá no fogo, e lá no fundo, ele ateou fogo, correu da polícia, mas não abandonou a garrafa de corotinho que está lá no fundo, vai lá, vai lá, poupão. Ah, está ali, pô, aí você chega e dá água para o cara, o cara vai xingar o senhor mesmo, vai ficar no veneno, o Didio, se até é uma e meia, você continuar dando água para quem está preso, vai faltar água em Vaz da Grande de novo, e aqui também, pô, é verdade. agora coloca a imagem da Miss na tela, enche a tela com a Miss, não, não é o Didio não, o Didio é Miss, jornalista policial, jornalista policial, olha o que é que o Didio vai narrar agora, olha o que é que o Didio vai narrar agora, vovô, antes que o Didio, olha, ali é um bar, você está percebendo, obviamente, aquele barzinho, Didio, para de desfilar aí, Didio, aí chega uma Miss para ir até o bar, até o estabelecimento comercial, você percebe que os homens que estão tomando o negocinho começam a olhar, porque a moça chama a atenção, né, chama a atenção, e ela comprou duas caixinhas, duas caixinhas de latinha, sabe, duas caixinhas de cerveja, me parece que o fato dela é ser Miss, alguns prestaram tanta atenção na beleza que esqueceram de ver que o Pix era falso, o barzinho ali, um dono de um bar como esse tem um lucro de 100 reais, tem que vender dose de pinga para caramba, uma negocinha aqui, um negocinho ali, e tomou um prejuízo, a Miss deu um prejuízo de 110 reais, coloca ali o momento que a Miss sai com duas caixinhas, comandante, porque aí o Didio vai trazer informações para a audiência poder, se você foi jurado do concurso que elegeu essa moça, não, é verdade, comandante, se ela foi Miss, aí ela de frente, aí vovô, já vim em algum lugar, vovô? ela deu um prejuízo, olha lá, ela sai alegre, e os homens tudo olhando, aí os velhos olhando assim, falando, ei, tempo que o meu relógio marcava meio-dia, hoje só marca seis e meia, aí o tiozinho olhando, falando, ei, rapaz, Vini, já fui bom disso, um velhinho olhando ali, né, você vê que os pescoços dele estão entortados, né, ali ela passa, põe uma Miss, luz na passarela, aí, olha lá, o do chapéu, não é o Didio, aquele do chapéu lá, não é o Didio não, o homem dá uma olhada assim, e acompanha, o outro até levanta, ele não levantou, porque estava sol nele, ele levantou, falou, olha isso, rapaz, e aí ele dá uma olhada, e a Miss, charmosa, rapaz, deixa lá a imagem dela, olha a Miss charmosa, rindo, tchau amor, ela fala assim, sabia, ela trata as pessoas, muito carinho, o Didio me contava, ela fala assim, paixão, você me consegue duas caixinhas, hora que o homem ouviu, ser chamado de paixão, ave vovô, meio dia na hora, você tem dúvida, olha ela sorridente, vai tomar, Didio, você sabe dizer, se era faixa azul, itaipava, redonda, Didio, essa moça, essa Miss, deu um prejuízo, né Didio? Verdade, verdade, se trata de uma mulher bonita, bem apresentada, e cheirosa, de acordo com as informações, do Carlinhos, tá, o Carlinhos, que é proprietário desse estabelecimento comercial, que fica na entrada do novo milênio, vamos começar pelo começo, sendo redundante, o primeiro vídeo, ela chega no estabelecimento, e pede uma caixinha, o homem que é dono do bar, o Carlinhos, falou, mas nossa dona, simpático, faz parte do bom atendimento, a senhora é uma mulher muito bonita, a gente não tem costume, de ver mulheres assim, cheirosas, bem perfumadas, com essa constância, ou vindo aqui diretamente, para poder comprar algo, ela falou assim, ah moço, eu sou ex Miss Cuiabá, já desfilei muito dos palcos aqui de Cuiabá, e aquele perfume, aquela conversa, aquele prosear doce, foi envolvendo o seu Carlinhos, aí ela falou assim, faz o seguinte moço, e ela viu que ele ficou encantado, né, no toque da sereia, ela pegou, aí falou, não quero uma caixinha não, eu quero duas, ela falou, agora que eu vou dar o golpe, aí veio as duas caixinhas, gelada, não tem, pô, entregou para ela, falou assim, quantos que deu, 110 reais, é 60, mas para a senhora, pela simpatia, pelo perfume, e por ser aí, alguém que já representou, a nossa capitania, ou a nossa capital aqui, Cuiabá, nas passarelas, e já foi uma vencedora, do mundo da moda, a senhora vai levar por 55 reais, caramba, até que deu 110, passou lá o pix, e ela mostrou para ele, esse é o nome do senhor, é esse mesmo, aí ela pega, então tá bom, já fiz o pix, aí ela começa a jogar, né, pop, aquilo que ela teria, vantajado, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá e para cá, aí mais problemas foram gerados, o tiozinho do chapéu, que é casado, que quase quebrou o pescoço, o que estava sentado, amanhecido, na mesa, acabou acordando, com tudo, para poder ver a mulher, e o Carlinhos, que ficou encantado, aí no perfume, mas aí o Carlinhos, viu que caiu, em um golpe, conforme explica a matéria, em um boletim de ocorrência, que foi confeccionado, contra esse golpe, do falso pix, no novo milênio, em Cuiabá Popão, Didio, eu fico impressionado, as upas, os hospitais, prezando de médico, e você fazendo cirurgia, com as palavras, que isso, play neles, play neles, a nossa equipe de portagem, está em um bar, que fica localizado, nas margens da avenida, doutor Meirelles, entrada do bairro, onde um trabalhador, o seu Carlinhos, proprietário de um bar, acabou atendendo, uma mulher bonita, vistosa, bem arrumada, e perfumada, mulher que se aproximou, desse balcão aqui, e pediu aqui, duas caixas de cervejas, a partir do momento, que ela pediu as caixas de cerveja, o proprietário, ficou encantado, porque esse público, ou mulheres muito, bem arrumadas, ou vistosas, não tem o costume, de parar num boteco, onde tem um monte de homem, para poder comprar, a sua cerveja, é costumeiro, numa distribuidora, conveniência, ele já ficou meio assim, aí foi bater um papo com a mulher, até que daí, a mesma falou assim, ah, eu sou ex-miss Cuiabá, disse que já foi aí, uma pessoa reconhecida, nas passarelas de Cuiabá, mas que acabou fazendo feio, na entrada do milênio, essa mulher deixou um prejuízo, né, considerável, do pouco, que é o lucro, ou a margem, na venda da caixa de cerveja, ela fez o falso pix, e o boletim de ocorrência, é confeccionado, o seu Carlinhos, é o proprietário do estabelecimento, quando ela chegou, eu falei para o senhor, ah, eu já fui das passarelas, sou ex-miss Cuiabá, o que o senhor falou para ela? Então, meu amigo, até brinquei com ela, assim, a senhora mora onde? Ela é por aí, eu falei, não, porque é até difícil, ver uma mulher bonita, né, a gente que é comerciante, tem essa, né, polidez, né, ela falou, fui até a Miss Cuiabá, aí ela pediu uma caixinha, enquanto eu fui buscar a caixinha, ela falou fazer o QR Code do Pix, e eu confiando, duas caixinhas? Foi duas caixinhas, aí foi, dá mais uma, aí até deu aquela choradinha no preço, de 60, aí eu fiz 55, cada uma? Cada uma. 110, daria quanto? porque é botequinho, né, aí eu fiquei surpreso, aí você não tem aquela, como você é conhecido bastante aqui, né, ela pegou e fez o QR Code, e mostrou pra mim, no meu nome certinho, só que não, não, não completou, não confirmou, e aí eu até falei, não, não quer ver essa mulher tamorita, eu fui até Miss Cuiabá, essa famosura saiu caro, carinho? Não, rapaz, que é isso? A gente percebe no vídeo, não, a gente percebe no vídeo, que ela foi atração, porque quando ela entrou, do chapéu e os outros, quatro quebraram o pescoço, foi, é, até falei, dá uma olhada, esse pessoal tá de carro, aí até o rapaz tava tomando um aí, ele saiu assim, pra ver se tem um carro, não tem ninguém não, é, o que a gente quer aqui, ajudar o Carlinhos é o seguinte, de repente a senhora errou, dona, na hora de completar, não completou, talvez é um má juízo, a gente tá achando errado, que a senhora não deu um golpe, por acaso, se a senhora mora na região do Cabral, ou no Contorno Leste, nas mediações, na casa de uma amiga, por ser ex-mix Cuiabá, como a senhora afirmou, quem tiver vendo esse vídeo, vai reconhecer que foi do passado, e sabe que ela já desfilou, já foi nas passarelas, a senhora ainda está a tempo, de passar por aqui, e pagar os 110 do seu Carlinhos, no débito, ou no Pix, concluído, por quê? Porque a margem, é pequena né Carlinhos? Ah, é pequena né, nem compensa, né, metendo a cara aí. 110 que você pede, já perdeu quantos caixinhas de louco, mais ou menos? Ah, tem que trabalhar aí, uns dois, três dias né, pra poder recuperar, essa leva que ela fez né. Com imagens de Giovanni Surtes, apoio técnico de Douglas Boaventura, Giovanni Júnior, aconteceu, tá na tela. Ai gente, eu sei que o negócio é sério, Carlinhos, puta merda Carlinhos, ai gente, me perdoem, eu sei que o assunto é sério, eu tô rindo por uma série de coisas, comandante, deixa a tela aí, o Carlinhos, rapaz, Carlinhos, puta merda, o Carlinhos tomou um prejuízo, rapaz, o primeiro vídeo aparece os três sentados, é claro que o propósito é auxiliar o Carlinhos, pra não tomar prejuízo, Carlinhos, Carlinhos, eita, aí o Carlinhos tá ali sentado, tá de camiseta regata, ó, aí ela chega, oi, põe gente, oi paixão, eu queria comprar, é verdade, quando ela falou assim, oi paixão, a pessoa, o Carlinhos, Carlinhos derreteu, pô, verdade né Carlinhos, com todo respeito, é homem sério, mas derreteu, tanto que ele próprio falou assim, falou, nossa, aqui costuma vir só uns pés inchados aqui, com o pessoal que toma umas, aqui não costuma aparecer uma moça bonita igual você, ela, humilde, falou assim, eu já fui Miss, fui Miss Cuiabá, qualquer, para, por favor, a pessoa falou, uau, eu tô vendendo pra uma Miss, pô, ela falou assim, eu quero uma caixinha, Carlinhos, prestativo, Carlinhos pra ajudar, falou assim, moça, enquanto a senhora vê o cardápio aí, tem aí o QR Code do Pix, isso tudo eu vou pegar aqui, ela falou assim, Carlinhos, Paixão, pensando bem, eu quero duas caixas, Carlinhos, atencioso, Carlinhos atencioso, prestativo, voltou com duas caixinhas, certo? Aí ela, a moça, eu tô narrando o óbvio né, ela vai sair ali, com duas caixinhas, e chama a atenção do homem do chapéu, que não é o Didio, e o de regata até levanta, ela fala, tchau Paixão, tchau, tchau meus amores, aí eles, poxa, me chamou de amor, aí o rapaz do chapéu fala assim, olha, ela indo, é espetacular, o cara ficou curioso, levantou, esse aí é o momento, que ela falou, tchau amores, o de chapéu foi a loucura, o problema é que a mulher do homem de chapéu ali, que não é o Didio, agora quer saber dele, o que que você quebrou o pescoço ali, bem, o que que você, e agora eu tô sendo avisado, que eu tenho áudios, e que o povo quer interagir, Carlinhos Melhoras aí, Carlinhos, tomou um prejuízo aí, de 110, ainda fez desconto, rapaz, se você aparecer lá, a cerveja, a caixinha que é 60, Carlinhos veio de 80, mas ela, ele deu uma choradinha, né Carlinhos, não, eu tô, deixa eu ouvir o povo aí, porque a Miss deu um prejuízo aí, vamos. Essa mesma aí, Pop, a Miss Cuiabá, já tá acostumada a fazer isso, pelo bairro Varzé Grande, ali, pelo bairro Cristo Rei, na Varzé Grande, ela frequentou a academia ali, na Gonçalo Botelho de Campos, e ali na rua mesmo, se você sair procurando ali, ela já aplicou vários golpes, semana passada mesmo, ela aplicou no trailer de salgado lá, comprou salgado, comprou suco, ali na mesma rua ali, tem uma mercearia, onde ela fez a mesma coisa, ela já tá acostumada a fazer isso? Ah, ela já chamou de amor, o homem do trailer também, pra chamar uma coxinha aí e tal, e também tomou prejuízo, olha assim, o senhor é proprietário do trailer, assim como o Carlinhos, que trata muito bem os clientes, se quiser participar do programa, o programa tá à disposição, eu já tô até imaginando, o rosto desse rapaz do trailer, falando, olha aqui, não costuma vir umas moças assim, e quando vem, ela pediu desconto, deu né, Carlinhos, força velho, pô, força, e ó Carlinhos, quando o atendimento é bom, quando o mel é bom, a abelha volta, desculpa gente, ó agora há pouco, foi ao ar, e aí Carlinhos, melhor, um pop zap da dona Luciane, tem que rever né, comandante, a dona Luciane, quando o pop zap foi ao ar, eu não tinha resposta da provocação, e agora eu tenho, e quem chegou agora, Capal, o Carlinhos se lascou, play, vai, play, play, bom dia, bom dia pop, a situação dos ônibus, que a gente pega aqui na Fernando Correia, ó, as pessoas vão empuleirado na porta, que não tem condições de entrar, os ônibus andam só desse jeito, lotado, a gente vai pra trabalhar, a gente pega um circular, que não tem como a população andar, por favor pop, faz alguma coisa pela gente aí, vê que assim, então esse pode colocar mais ônibus, porque a situação dos ônibus é essa aqui, ó, ônibus lotado, a população tem que andar dessa maneira, que você tá vendo aqui, ó. Dona Luciane, eu vou dar resposta, porque agora que eu tô me refazendo, de ver o Carlinhos mal, tomar o prejuízo que ele tomou, em relação ao ônibus da linha 711, onde a moradora da superlotação, a Secretaria de Mobilidade Urbana, informa, que a 711, é a maior linha do sistema de transporte de Cuiabá, que o principal problema da região, é que no horário de pico, os veículos concorrem com os ônibus, nas proximidades da rotatória da UFMT, rota, aonde passa o 711, e que isso causa o efeito sanfona, que é onde o ônibus acaba chegando todos juntos, abrindo espaço na linha, e consequentemente provocando a demora em superlotação. Olha a diferença de quando o assessor, ou a CEMOB, responde à provocação exata, nos faz pensar de forma correta, que vocês se preocupam sim com o munícipe, e é isso que a gente sempre espera, quando chega uma provocação. Óbvio que o telespectador, a dona Luciane vai dizer, pô, a gente quer mais ônibus, e o que todos merecem, mas quando vocês da CEMOB, respondem de uma forma educada, não a mim, que vocês não devem satisfação, para o munícipe, pô, fica muito melhor, mais fácil de compreender. Ainda assim, eu repito, viu dona Luciane, é ano de eleição, e tomara que todos os pré-candidatos, se tornando candidatos, tragam esse assunto, e que seja tratado com seriedade, pelo eleitor também, tá? Já que eu estou falando de ônibus, comandante, falo também de caminhão, de caminhonete, quero falar da Castrilão, meu patrocinador, é verdade, quero falar da Castrilão, a senhora já sabe, né? O papão, você vai falar de sorte? Já estou falando, se você está buscando a sua sorte, todos os dias, você não pode perder essa oportunidade, essa sorte aqui é real, é fácil, e pode ser a sua oportunidade de mudar de vida, é a promoção Rota da Sorte Castrilão, compre a partir de 500 reais, em uma das mais de 70 lojas de Castrilão, em todo o Brasil, aí você vai concorrer ao sorteio de um caminhão zerinho, caminhão zero quilômetro, tem um recado, da nossa convidadíssima Sula Miranda, aí eu volto para complementar, deixa eu ver, como anda? Quem vive na estrada, sempre pode contar com a parceria dos amigos, com a experiência, mas hoje você vai querer voltar com a sorte, Rota da Sorte Castrilão, a hora de você ganhar um caminhão zero, é agora, a cada 500 reais em compras, você ganha um número da sorte, para concorrer a este caminhão zero quilômetro, comprando produtos das marcas parceiras, você aumenta as suas chances, Rota da Sorte Castrilão, é só baixar o app, se cadastrar e torcer, ó, participe, boa sorte, já pedi permissão ao patrão Rodrigo da Castrilão, quero mostrar Sula Miranda, aqui no programa, e o vencedor desse caminhão, ou vencedora, recado dado, tá comandante, ó, são 12 horas e 25 minutos, antes do intervalo, comanda, só me responde só, eu consigo ir ao vivo, para o jornalismo comunitário, ou, ou, tá bom, vou mostrar o vídeo primeiro então, que originou a provocação, ok comandante, aceite sim, coloca aí na tela, boa noite, meu amigo Pop, Pop, mais uma vez, eu estou aqui na quadra do 15 de maio, pedindo encaricidamente, pelo amor de Deus, que o senhor venha, dar uma olhada para nós aqui, novamente, 15 de maio, sem condições, eu estou aqui no meio da quadra, minha casa é bem ali, mas olha a situação, aqui, é uma rua que as pessoas vai, nossa, passa para a igreja, olha a situação, que breu, e a quadra está nesse escuro aqui, Pop, por favor, Pop, nos ajuda, dona do céu, olha por nós aqui, Pop, pediu uma senhora ainda para a igreja, foi assaltada, a outra foi tentar, o cara pegou ela aqui, entendeu, aqui está muito perigoso, eu já mandei vários vídeos para vocês aí, entendeu, meu pai, está sendo foco de, isso marginal aqui, fumando droga, coloca na tela, no quadradinho, comandante, alguém em casa vai achar que a TV dele está com problema, gente, não é, é o bairro, é o 15 de maio, em Varzé Grande, secretário Breno, já, eu acho que tem a permissão, secretário, para dirigir o senhor aí, porque, nunca faltei com respeito com o senhor, e penso que com secretário nenhum, faça cobrança sempre ao ocupante de cargo público, e sempre pondera que o senhor, apesar de jovem, é competente, ouve, tem a humildade de ouvir, secretário Breno, me perdoe pela palavra, é sacanagem, porque um varzé grandense, assim como um cuiabano, ele paga contribuição de iluminação pública, e 100% do que é arrecadado com o dinheiro do contribuinte, a Energiza repassa para as prefeituras, eu já dei exemplo aqui, por exemplo, em Varzé Grande, todo mês, a Energiza, exemplo, entrega um cheque, por exemplo, de 7 milhões para a prefeitura, estou dando um exemplo, essa quantia não é exata, pode ser mais, pode ser menos, 7 milhões, prefeito Calil, esse aqui é o que foi arrecadado de contribuição de iluminação pública, 100%, sabe para quê? Para a prefeitura contratar uma empresa só para colocar luz, lâmpada, onde não tem, poste e braçadeira, o que está fazendo com os moradores aí do 15 de maio, é colocar a mãe de família, para correr um risco, e eu estou afirmando isso, porque olha a imagem que vai entrar ao vivo agora, e a quantidade de mãe de família do mesmo lugar, essa imagem é ao vivo, o Caio está cercado de mãe de família, criança, que passam, o Caio, é com o Breno que a gente tem que provocar, bem-vindo. Obrigado, Popão, olha o pessoal aqui, todo mundo acompanha o programa do Popão, primeiramente quero mandar um oi para você, Popão. Oi! Todo mundo acompanha o programa, Popão, nós falamos aí, a dona Rose, ela que mandou o vídeo, ela mandou aqui da quadra, mostrando a questão da iluminação, é a iluminação, aqui Pop, eles querem listar, aqui é uma quantidade de problemas enormes, a questão da iluminação, do abastecimento de água, e segurança pública, dona Rose, a senhora fez o vídeo mostrando, principalmente esse problema da quadra, porque se tiveram um problema grave, onde uma senhora quase foi estuprada ali, nesta quadra, né? Sim, esse problema aqui, já há vários anos, essa quadra aí foi uma quadra muito boa, sabe, de ter festas, crianças brincarem, e aqui, há uns dois anos atrás, está desse jeito, Pop, sabe, e a gente pede encarecidamente para vocês, para ajudar nós, porque esses dias atrás, aqui nessa rua, aqui é outro bairro, tem igreja aqui, então, a pessoa, a gente só escutou os gritos, aqui, Pop, eu pedi assim para olhar, não tem nada, é escuro, a pessoa, a gente só ouviu o grito da mulher, entendeu? E foi aquele desespero, a gente ficava aqui na rua, eu moro aqui do lado, na frente, aqui até uma hora da manhã, agora, quando é seis horas da tarde, tem que ir para casa, porque a noite você vem aqui, eu fiz aquela filmagem com medo, o pessoal me cuidando de lá com medo, a gente não sabe o que vai acontecer ali, as crianças estão aqui, entendeu? Pede para vocês ajudar, iluminação, te arrancaram tudo, até a trave que tinha das crianças brincarem ali, um caminhão veio, durante a noite, levou, né? Olha a situação, entendeu? Aqui está limpo, onde ele está mostrando, porque aqui, o vizinho ali, ele limpa, ele limpa. Mas até a rua aqui, parece que não tem iluminação direito, dona? Não, aqui é escuro, 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 escuro. A rua por completo? Não, tudo aqui, é um bairro sem, sem nada, sem iluminação, sem água, sem nada. Pop, pelo amor de Deus, ajuda a nós nessa quadra, para as crianças brincar, tem o lazer, não deixa acabar. Esses tempos vem o pessoal falando que vai desativar essa quadra, ainda foi brinquei, você e mais quantos? Porque nós somos aqui, somos pouco, mas nós somos fortes. Muito bem. Não vamos deixar, né, o lazer de nossas crianças ser jogado fora. Pop, nos ajuda, por favor. Vou sim. Né? Eu peço encaracidamente para você vir, eu não quero saber de vereador, deputado, não. Eu sei que seu programa é muito conhecido, né? Fala com o empresário, as crianças estão precisando de bola, de rede, é, é, assim, né, camisa, né, para formar um time. Não, 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 sofre também com o problema da água aqui vocês. Sim, aqui a água, ela vem com, aqui a água se tornou uma comédia, né? Para alguns moradores aqui, ela vem e para outros não vem. Então, assim, quando vem a água, nós temos um grupo aqui do bairro, que informa, hoje vem água, hoje é dia de água. Só que muitos falam assim, hoje não veio água para mim, ah, hoje veio água para fulano. Então, muitas vezes, quando a água chega, ela não chega suficiente para todo mundo, tá entendendo? Então, na casa de algumas pessoas vem, e a gente quer entender o motivo, por que que na casa de fulano vem, e na casa de outras pessoas não vem. Por que que outras pegam, e outras pessoas não conseguem pegar água? Muitos falam que é porque lá, na DAE, não abre o reservatório suficiente, porque tem vezes, quando eles querem mandar água, eles mandam água, todo mundo pega. Mas tem vezes, não consegue pegar. Entendeu? São poucos que pegam água. Bom, tá aqui o pessoal reunido, 15 de maio, eles querem uma atenção, infelizmente, a criançada tá ali, tá todo o pessoal aqui, o bairro reuniu, parte do pessoal, tirou um tempo para vir aqui, pedir socorro à Prefeitura Municipal de Vargas Grande, para que tenham uma atenção, a esses moradores aqui, papão, contigo no estúdio, viu? Paulo, cadê o pessoal? Vem aqui a criançada, chega aqui um pouquinho, só, só, vem aqui, vem aqui ó, toda essa criançada aqui, papão, só querem essa atenção, a Dora até falou, dê uma atenção, coloca eles aqui, por que? querem esse olhar da Prefeitura, da Secretaria de Esporte, para que olhem, para que dê atenção a essa quadra, para que volte, tem iluminação, que tem ar, que tem a segurança, Pop, faça a provocação, nós fazemos também, a Prefeitura Municipal de Vargas Grande, contigo Pop. Ok, vamos deixar aqui combinado já, ao vivo no link, o papo aqui é reto, você é morador de Vargas Grande, você é morador do Mapim, você tem acesso aí, do prefeito, a todos os secretários, eu estou pedindo, porque eu não tenho hierarquia, para mandar em você, estou pedindo que você, acione agora, o secretário Breno Gomes, você tem o zap dele, você tem o celular dele, você liga para ele, assim que você terminar esse link, para que ele dê uma data, de quando vai ter a iluminação, onde está o umbrego, e aí você já aciona, também aí o secretário Luiz Celso, para dar uma notícia boa, para os moradores, do 15 de maio, nós estamos para auxiliar, nós não estamos para desconstruir, só que a vida é feita, de quem tem lado, e o nosso lado, é o lado do povo, com todo o respeito, ao prefeito, e a equipe dele, nós estamos do lado, da dona de casa, e o pai de família, o morador de Vargas Grande, e a nossa fala, é com respeito, prefeito Calil, não tenho a intenção, de respeitar nem o senhor, muito menos, os vossos secretários, mas não pode esquecer, do 15 de maio como está, e para quem está ameaçando, de tirar, a única área de lazer, dos moradores, que reveja, esse pensamento, é um ano de eleição, é o melhor ano, que tem para o morador, tratar de igual para igual, com o vereador, com o prefeito, se fizer o serviço, é merecedor de confiança, não fez, muda a câmara inteira, e até quem manda na cidade, estou dirigindo com respeito, no máximo, no programa de amanhã, não é a ordem não, eu não mando nem em casa, e nem aqui onde trabalho, é uma sugestão, que no máximo, no programa de amanhã, se não nos próximos minutos, o Caio seja a porta-voz, do secretário Breno, do secretário Luiz Celso, e da equipe do prefeito, Calil Baracate, volto contigo daqui a pouco, Caio, vou para o intervalo, e aí eu volto, com mais jornalismo policial, e comunitário, e aqui o papo é reto e sério. Você fez correto, comandante, de voltar assim, para que eu possa fazer um convite, para minha amiga ali do outro lado, e o meu amigo, que precisa fazer um tratamento, uma higiene bucal, a Diag Pompom, é tudo muito caro, a senhora precisa marcar um orçamento, daqui a pouco eu já vou dar o zap, tanto de Vaz e a Grande, para as duas, e o zap de Cuiabá, vai preparando aí produção, já deixa aí, que antes eu quero dizer para a senhora, muitas são as vezes, que a senhora tem um incômodo, eu sempre falo para o gerentão, que o melhor remédio para dor de dente, é dentista, e infelizmente houve uma época, em que o valor distanciava a gente, de ter um tratamento decente, e a Odonto Company, principalmente as unidades, comandadas pelo gerentão, realmente faz a diferença, a senhora pode levar o filho, o neto, ou fazer o orçamento do senhor mesmo, sabe, marca uma consulta, para fazer um orçamento, sem compromisso, para saber, você vai falar para o doutor, para a doutora dentista, vai dizer, olha, eu preciso fazer isso, 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 quanto que deu? Ah, deu tanto, você vai procurar o gerentão, vai dizer, gerentão, ó, eu consigo aí 200, é um exemplo, tá minha amiga, 200, mas hipótese para mim, fica pesado 200, fala como que fica, de uma maneira e um valor, que a senhora e o senhor, conseguem honrar, pagar certinho, agora eu vou falar o zap, das duas unidades, de VG, tá bom? 99, 228, 10, 79, agora quem está em Cuiabá, marca aí, para agendar uma consulta, pegar o orçamento, e iniciar já o tratamento, 99, 951, 1949, é o zap, das duas unidades aqui, de Cuiabá, que o gerentão, Wendel Carneiro, também administra, tá bom? Ótimo dia, toda a equipe, Odonto Company, comandante, com a tua permissão, eu quero agora, praticar o jornalismo comunitário, eu tenho ali, uma demanda imensa, e para mim, alegria, resposta de várias provocações, então eu quero iniciar, com a provocação, do telespectador, o Ender, seu Ender, fica à vontade, play. O buraco, poupinho, tá difícil, ganhando CPA2, e água vazando, água potável vazando, indo para o centro, indo para o CPA2, aí chega lá na esquina, vazando água no 12, o dia inteiro, cabe nem para arrumar, vazando água, poupinho. Seu Ender, obrigado pela moral, de assistir o meu trabalho, na rede Cidade Verde, eu vou ler agora, a resposta, que a nossa equipe, de produtores, conseguiu, com a concessionária de água, Águas Cuiabá, informa, que incluiu, ponto de vazamento, de água, na avenida Cássia Cuiabana, no bairro CPA2, na programação, de reparo, da concessionária, A previsão, é que até o fim da manhã, de amanhã, sexta-feira, dia 1º de março, o serviço seja executado, canais de atendimento, call center 0800 6466115, ligação grátis, e o WhatsApp 992766008. Seu Ender, a concessionária de água, está pontuando aqui, que amanhã, este problema vai ser resolvido, e eu quero acreditar, que amanhã, a gente já vai estar dando, boa notícia, para o senhor, e todos os moradores, agora é a vez da dona Mariana, e dona por respeito, vai nos levar, até o Jardim das Oliveiras, a dona Mariana, ela inclusive, aparece no vídeo, não tem problema nenhum, em fazer o apontamento, ela faz aqui, uma provocação, para a Águas Cuiabá, de um problema, que já está ali, há meses, na frente da casa, dona Mariana, fica à vontade, por favor. Pop, bom dia, bom dia, eu estou aqui, para dizer, que eu estou muito triste, muito insatisfeita, com a Águas Cuiabá, eu estou aqui, pedindo para eles, virem desde dezembro, para solucionar isso aqui, olha aqui, colocamos aqui, um cano, certo, porque está demais, está escorrendo água, céu aberto, aqui, e não é de casa, isso daqui, é da Águas Cuiabá, vou mostrar para vocês, olha como que está aqui, imposta tudinho, lá na porta da minha casa, imposta na casa do vizinho, e vai até lá, isso porque, a água está fraca, mas quando a água, está mais forte, isso aqui, vira um rio, isso daqui, vira uma lagoa, então, eu quero pedir para você, providenciar para mim, me ajudar, em nome de Jesus, porque eu não sei mais, o que eu faço, já abri vários protocolos, os vizinhos, já abriu vários protocolos, já pedi até ajuda, para os presidentes, do bairro, para ver se eles me ajudam, já entrou em contato, com o diretor, o diretor ficou de mandar, aqui uma equipe, a equipe não vem, e quando vem, vem, bate foto, e fica, não vem uma outra equipe, aqui, para poder solucionar, então, assim, eu peço, que eles olhem um pouquinho, com amor, para a gente, porque a água é paga, meu IPTU é pago, então, eu preciso, que eles solucionam, isso, que é de responsabilidade deles. Dona Mariana, primeiro, eu quero agradecer, de verdade, muito obrigado, a senhora assistiu, o meu trabalho, confiar na audiência, da rede Cidade Verde, eu quero só também, me desculpar, porque eu acabo aqui, induzindo, talvez, a audiência ao erro, porque a nota, vem respondendo, e a provocação, é no Jardim das Oliveiras, mas o maior, e a parte mais importante, é o problema, ser resolvido, a partir de agora, dona Mariana, eu vou ler, a resposta, da concessionária de água, para a provocação, da senhora, que está indo ao ar, pela primeira vez, no nosso programa, hoje, no dia 29 de fevereiro, tá bom? Águas Cuiabá, informa, que inclui, o ponto de vazamento, da água localizado, na rua 3, quadra 7, do bairro Jardim das Oliveiras, ainda que na tela, está, é o outro bairro, o Parque Atalaia, vai incluir, na programação, de reparo, da concessionária, a previsão, é que o serviço, seja executado, até o fim da manhã, de amanhã, sexta-feira, dona Mariana, então, a concessionária de água, até aqui no nosso programa, 99% do compromisso, assumido pela concessionária de água, é executado, até aqui, não faltaram com a verdade, com o nosso programa, nem um dia, eu não tenho patrocínio, da concessionária de água, o programa não é patrocinado, o respeito, que a gente trata eles, é porque eles respeitam, o munícipe, que manda vídeo, em nosso programa, em nosso programa, e para a senhora ter uma ideia, do nosso compromisso, amanhã, eu vou abrir o programa, ao vivo, aí da rua, e do bairro da senhora, me comprometo com a senhora, eu não estou duvidando, da água espiabá não, muito pelo contrário, só estou reafirmando, amanhã, 10h30, dona Mariana, prepara um café, que o Caio gosta, ele vai estar, na porta da casa da senhora, e nós vamos registrar, por quê? A concessionária de água, pontua, que incluiu, o ponto de vazamento, da água localizado, na rua 3, quadra 7, na programação de reparo, e a previsão, é que o serviço, seja executado, até o fim da manhã, de amanhã, sexta-feira, o programa começa, às 10h30, amanhã termina, meio dia, então não tem problema nenhum, do Caio ficar por lá, até meio dia, até a hora que terminar, e a gente mostrar, amanhã vai estar resolvido, dona Mariana, e aí tomara, que a senhora, continue me assistindo, que é isso que eu quero, em troca de ser útil, para a família da senhora, tá? Acabou não, comandante? Não, eu ouvi o que você falou, é o Pedro, nosso telespectador, mais uma provocação, mais uma provocação, um pop-zap, que tem resposta, play, play, play. Bom dia, eu queria relatar um problema, na rua 4 de janeiro, no Jardim Lebron, que o chão cedeu, em frente a um bueiro, e está dificultando, a passagem de carro, e moradores, aqui no bairro Jardim Lebron, queria pedir ajuda, para vocês aí. Seu Pedro, ontem ainda, nós estávamos ao vivo, aí no Jardim Lebron, onde o seu Benedito, se não me falha a memória, fez uma provocação, e foi atendida. Ontem ainda, o Caio oportunizou, o presidente do bairro, se não me falha a memória, o Chico Lebron. Mas eu vou ler agora, a resposta da vossa provocação. Sobre o bueiro, na rua 4 de janeiro, no bairro Jardim Lebron, a Secretaria Municipal, de obras públicas, informa que, a demanda será encaminhada, para a equipe responsável, programar o serviço. Trabalha na ampliação, do cronograma de ações, para contemplar, o maior número de atendimento. O cidadão, pode fazer as solicitações, direto na Secretaria de Obras, através do número, o Disque Obras, 99-216-0484. Seu Pedro, tomara que o mais rápido, o problema aí, seja resolvido, tá? Vamos atravessar a ponte, comanda? Vamos atravessar a ponte, só para a gente encerrar, esse bloco de jornalismo comunitário, dá play aí, vai. Boa tarde, Popping. Aqui, ó, tem uma rede de esgoto, aqui aberta, uma kitnet, e está descendo água, aqui para casa, aqui, ó. Aí passa a criança, aí está criando, os mosquitos da dengue, está feia, situação aqui, cheia de mato, onde está o esgoto. Dona Juliane, eu vou pedir a permissão da senhora, antes de dar a resposta do Dai, eu só vou oportunizar, o também morador de Varzé Grande, o José Felipe, ele está no bairro Cristo Rei, e vai aparecer a provocação que ele fez, e o Dai também respondeu, de uma forma coletiva, então vamos ouvir, eu volto, tá? Play. Tem uma reclamação a fazer, de um estourado, aqui na rua, Alastro de Lanes, um esgoto, está aqui na rua, já está ficando uma podridão, já faz mais de mês, que esse cano já está estourado, nós fomos lá no prefeito, nós fomos lá no Dai, eles falam que não é com eles, aí nesse tempo, nesse tempo que o povo vive fazendo campanha de dengue, bem na porta da nossa casa, tem um esgoto estourado, um lugar ótimo, para o mosquito viver, nesse tempo de dengue, nesse calorzão, nós querendo tomar um ar, nós não podemos, nós temos que ficar trancados dentro de casa, por causa daquilo que nós não suportamos, então, se você puder, Pop, nos ajuda, por favor, por causa que o Dai não adiantou de nada. Eu posso, Felipe, manda um abraço para a tua família aí, tá bom? Felipe, antes de responder a tua, eu vou para a última provocação, o último vídeo, que também é de Vazia Grande, e a resposta do Dai, ela serve para as três provocações, tá? Então, por enquanto, play, como anda? Olá, bom dia, tudo bem? Esse problema aí, esse grande acúmulo de água aí, já ocorre já há mais de três meses, já na rua Antônio João, número 10, essa água vem desta casa aí, e a grande proliferação do mosquito, estraga as calçadas aí, o asfalto, o motoqueiro já caiu aí, devido a derrapar nessa água, acúmulo muito grande de água na pista também aí, então eu peço ajuda aí, desse programa, para quem ter cedo aí, por nós aí, no bairro do Jarni do Porto. Ó, eu vou pedir a compreensão do senhor, porque agora eu vou alternar os três pops-ups que foram ao ar, para que dê tempo de eu ler a resposta, que ela serve para as três provocações, essa última do senhor, a do Felipe, e também da dona Juliane. O departamento, aí você vai alternando, tá comanda, porque a resposta são para as três, o departamento de água e esgoto de Varzegrande, DAI, informa que essas reclamações de esgoto, precisam ser registradas, ordem de serviço, mediante número da matrícula. A orientação, é que os consumidores, entrem em contato com o DAI, através dos nossos canais de comunicação, ou na agência comercial, e registrem a ordem de serviço. É, WhatsApp 99267, 9896. Prefeito, esse DAI é o maior tirador de voto do senhor. Ô cambada de incompetente, não todos, porque há de ter gente séria no DAI, mas quem responde essas provocações, também é partícipe da incompetência. Porque a gente aqui, não está fazendo campanha publicitária do DAI, a prefeitura de Varzegrande, tem verba publicitária, e aí vocês gastam, escolhem a TV, o canal, vocês divulgam. A gente fez três provocações, e as três provocações, o munícipe já provocou o DAI. Olha a diferença, aqui, quando a gente provoca a concessionária de água, nunca a concessionária responde, falando, ó, mas tem que primeiro mandar pra nós. Manda e diz assim, amanhã o problema vai ser resolvido, e na maioria das vezes é. Por isso que o DAI, é o que dói, quando você coloca tênis, Calil, ou sapato, é o teu calo. Aí, deve ser um cabide de emprego, de um monte de político, velho, que ganha eleição, e fala, Calil, bota 20 mil no DAI, bota 10 indicados mil no DAI, aí o resultado é esse. cai no ombro do senhor. Desde lá de trás, um bando de incompetentes, porque não tem outra palavra. O DAI não consegue ser competente, nem numa nota. É o maior tirador de voto do senhor, devia chamar eles aí, dizer, gente, vocês estão trabalhando pra quem? Pra dizer eleger ou eleger? Porque não tem lógica, o munícipe mandar três provocações, e dizer, ó, tem que ligar pra nós. Como se ligar, se adiantasse. A quantidade de vírus que já foi pro ar, que provocaram o primeiro DAI, e nunca resolveu. Então não tem nenhum tempo, sabe, prefeito, de olhar a mensagem e falar, não, vamos ser educados. Não é com o POP, não, pô. Comigo ninguém deve satisfação. É com o munícipe, pô. Que é seu eleitor, inclusive, esse ano que tem eleição. Então dá um sacode no DAI, pô. Não dá pra gente, diariamente, assistir o descaso. Ou é água faltando, ou é a água sendo desperdiçada, o esgoto. E quando o munícipe manda uma provocação, o DAI tá complicando ainda mais a vida. Então eu tô falando pro senhor, que é o big boss do município. Porque é no senhor que vai doer, até encostar se o DAI continuar sem competente, como é há muito tempo. 12,52. Essa solução eu não consegui pra senhora ainda, por incompetência de quem poderia auxiliar. Mas pra minha sorte, outra solução, o competente Paulo Santo tem. Bem-vindo, Paulinho. Obrigado, POP. Ótima tarde pra você, a todos que estão assistindo o programa do POP. Estou aqui novamente, Popão, pra falar da solução financeira, que é a maior assessoria de negociação bancária do Brasil. Você que tá assistindo o programa do POP, você tem um financiamento? De um carro? De uma moto? De um caminhão? Paulo San, eu tenho um financiamento. Estou com parcelas atrasadas. Então, você está recebendo ligações de cobrança. A TMS busca apreensão. Está na quinta, sexta parcela, então já entra em contato agora, no 65996346034, que a solução financeira é da que negociar a sua dívida do seu financiamento em até 70% de desconto, mediante análise. Eu peço que você entre em contato, tire sua dúvida, porque os analistas estão de plantão só esperando a foto do seu carnê ou do seu contrato. A solução financeira, durante todo esse tempo, já resolveu mais de 50 mil contratos com uma parceria com o Ratinho em mais de três anos. E hoje, quem tem o depoimento pra você é o Maico, que entrou em contato com a solução financeira e gravou o depoimento. Olha só. Quero ver. Você já conhece a solução financeira? Veja os nossos casos de sucesso. Olá, meu nome é Maico Henrique, financiei um veículo e a minha dívida era de 31 mil reais. Com a solução financeira, consegui quitar o meu veículo por 5.700. Seja você também um caso de sucesso. Seja você também um caso de sucesso. 65-996-34-6034. Solução financeira, a maior assessoria de negociação bancária do Brasil. Inés, você pode confiar. E com você, Bapão. Paulinho, daqui a pouco, eu vou colocar o teu quadro no ar do Momento Fitness e Dicas. Tem depoimento aí de gente que está incentivando, de netinho, de vovó. Inclusive, a Dona Maria hoje gravou um vídeo e eu disse, Dona Maria, meio dia e meia, vai ao ar, meio dia e quarenta, ela já tem que falar, cadê, Papão? Minutos adiante, eu já venho com o teu quadro, tá bom? Tranquilo, Papão. Eu estou justificando para o Paulinho, porque o Didio, ele está no nosso link preparado para falar de um assunto triste. O comandante vai colocar imagens de um corpo que foi ontem localizado no Rio Cuiabá, corpo de um pai de família, homem e pai de família esse que estava nadando ou estaria na companhia do filho e infelizmente ele acabou morrendo afogado. Eu vou chamar o Didio porque ele tem conhecimento total dessa matéria e das informações. Ô Didio, ele então, esse senhor, o pai, estava na companhia do filho e o filho não pôde fazer absolutamente nada para evitar essa tragédia. Bem-vindo de volta, Chapéu. É lamentável, Papão, é lamentável como banhista ou na condição de banhista ali próximo da Sérgio Mota ou embaixo da Sérgio Mota nas mediações ali do Praeiro, Praerinho. Esse senhor de 43 anos de idade conforme o boletim de ocorrência que não teve seu nome revelado ainda e nem a foto dele, ele acabou aí se perdendo no meio da água tomando banho com o filho. A partir do momento que o filho acabou aí percebendo que o pai se afundou, correu atrás de pescadores. Aí os pescadores falaram, o que aconteceu? O que aconteceu? Ele falou, meu pai acabou de afundar que tem quase 10 minutos e não consigo encontrar meu pai. Aí o pescador foi atrás de um sarrafo, jogou no meio da água, na primeira não veio, na segunda não veio e na terceira pelo botão da camisa que estaria. Esse senhor conseguiu puxar ele até as margens do rio Cuiabá. Uma massagem cardíaca foi ali praticada por alguém que teria conhecimento, tentando trazer sinais vitais ou desafogar esse homem que estava ali no estado de afogamento, mas nada foi possível fazer. Aí acabou aí sendo confirmado pelo SAMU a morte desse homem com o trabalho do corpo de bombeiros de trazer o corpo até as margens e a partir daquele momento foi solicitada a delegacia de homicídios e proteção à pessoa para poder fazer todos os levantamentos de quem seria essa vítima que morreu no afogamento. O que a gente sabe é que ele é morador do bairro do Aquino, tem filhos, um deles estaria com ele tomando banho no rio e uma família que está enlutada após esse afogamento durante a tarde de ontem no rio Cuiabá para o lado de Cuiabá além das proximidades da ponte Sérgio Mota. Ô Dígio, vou aproveitar que você está no link, eu até ia deixar essa próxima matéria que o comandante já vai colocar na tela para mais adiante, mas eu vou aproveitar que você está no link e de uma única vez você vai falar também de um outro assunto além desse triste que você trouxe um pai de família que infelizmente acabou morrendo afogado. A imagem que aparece agora é uma imagem pesada porque um jovem quase perdeu a vida com uma facada. Uma das vítimas que está aparecendo aqui nossa. Ô Dígio, o que aconteceu essa confusão entre menores onde um deles aparece aqui todo arrebentado e furado de faca? Popão, popão, desinteligência entre menores de idade. O acusado é morador do Tijucal foi até no Jardim dos Ipens que é um bairro vizinho que apenas a Avenida Doutor Meireles corta esses dois bairros e praticou essa tentativa de homicídio, Pop. O que chama a atenção que após essa briga perfurações e corte que ali acabou sendo registrado que teve o ombro costurado além de outras perfurações que é possível ver na foto esse menor foi levado a uma unidade hospitalar passou por um procedimento e não entendemos por que por que que aquela unidade hospitalar dentro do protocolo a seguir não chamou a polícia que estranho não convocou a militar ou a civil comunicando que haveria alguém com ferimentos a nossa equipe de portagem procurou a mãe desse menor e aí? a mesma até estava disposta a dar uma entrevista marcou com com a nossa equipe de portagem já no final da madrugada por volta das 6 horas da manhã mas ela desistiu de dar a entrevista a pedido do filho não mãe não vamos gravar não eu não quero sofrer retaliação mas temos a matéria que acaba explicando o ponto local com mediações onde o fato foi registrado bom é um direito dela não querer falar e é um dever nosso enquanto jornalista colocar a notícia para ser compartilhada play neles a nossa equipe de portagem está no Jardim dos Ipês que é um bairro vizinho do Tijucal em Cuiabá onde a polícia civil e a polícia militar precisa monitorar uma tentativa de homicídio aqui registrada envolvendo menores de idade o menor que teve o seu ombro perfurado com algo cortante que vai ser identificado ainda o que foi utilizado durante uma briga entre os menores de idade essa situação chegou como denúncia a TV Cidade Verde as famílias ou o familiar daquele que é vítima da situação que teve diversos pontos no ombro além de outras perfurações na região do ombro não quis gravar entrevista com medo de retaliação não sabemos qual é a causa ou qual seria a motivação dessa briga entre menores de idade mas aquele que praticou o crime é morador do Tijucal e devido a lei não podemos mostrar e nem falar sobre o seu nome a polícia civil diante do fato precisa monitorar e até mesmo elucidar a situação em saber o que aconteceu como que o menor o menor ele quase foi morto com várias perfurações o ombro cortado durante uma briga entre dois menores não tem conhecimento não tem conhecimento ou não chegou ao seu conhecimento um fato que chegou até uma unidade hospitalar é protocolo é protocolo ou deveria na delegacia de polícia civil fazer uma comunicação daquilo que está acontecendo por quê? porque se trata de uma tentativa de homicídio por mais que envolva menores de idade é necessário saber as motivações se há algum envolvimento com organização criminosa se foi aí um salve praticado não podemos afirmar com toda certeza e nem de forma oficial mas a unidade hospitalar a qual atendeu o menor com a perfuração ou com aqueles pontos que sofreu em seu ombro deveria comunicar deveria comunicar a própria polícia civil e também a polícia militar que não foi comunicada mas de qualquer forma a denúncia chegou a nossa equipe de reportagem e aqui estamos os agentes IPs onde o fato foi registrado aonde também há informação de que o agressor ou aquele que tentou contra a vida do outro menor é morador do bairro Tijucal em Cuiabá com a imagem de Giovanni Sortes apoio técnico de Moisés Giovanni Júnior aconteceu está na tela você está correto em Dias nas afirmações enquanto você também disse que a mãe iria participar do programa e não participou eu disse é um direito que ela tem e o nosso é o dever de estar levando a notícia até porque foi feito um boletim de ocorrência e é um documento recado dado comandante é que agora eu quero falar que inaugurou hoje reinaugurou lembra que eu estava convidando para a reinauguração da Flamboyant a senhora minha amiga aqui de Vazia Grande aqui de Cuiabá hoje é dia de festa na Flamboyant na Flamboyant de Vazia Grande é isso mesmo boa morcego é motivo de aplausos mesmo sabe vale a pena dar uma passadinha conferir essa novidade a loja está mais linda está de cara nova muito mais moderna com mega vantagens na reinauguração já comentei com a senhora e vou comentar de novo toda loja com 10% de desconto em qualquer forma de pagamento mas não é só isso não se parcelar com o cartão da loja o Flamboyant a senhora vai ganhar mais 10% de desconto é isso mesmo o seu desconto vai chegar até 20% agora atenção se você ainda não tem o nosso cartão Flamboyant tem que pedir o seu na Flamboyant por que você vai pedir porque na primeira compra você ainda ganha 20% de cashback é o dinheiro de volta é vantagem que não acaba mais e estas vantagens de reinauguração vão até domingo dia 3 de março olha que notícia boa a reinauguração está sendo hoje mas as promoções as ofertas vão até domingo dia 3 pop mas domingo a loja não abre a loja vai estar aberta no domingo também você pode levar a família porque vai ter brinquedo para as crianças brinde pipoca é a festa na família Flamboyant Flamboyant de Varzé Grande Avenida Couto Magalhães 1414 em frente ao shopping popular é fácil de achar ótimo dia boas vendas as lojas Flamboyant satisfação de estar comigo aqui na rede Cidade Verde tá comandante acertou jornalismo comunitário vamos dar voz aí para o morador poder ter o teu pedido atendido e esse é um pedido que a gente aqui já fez lá atrás estamos novamente sendo útil aqui ao morador eu já tenho a resposta dessa provocação vamos ouvir vai bom dia Everton Pop bom dia a gente está mandando esse vídeo para você para explicar a situação que se encontra o cemitério do Sousa Lima é muito descaso com a população é muito mato a gente está pedindo uma ajuda seu para estar limpando o cemitério do Sousa Lima porque a gente tem esse querido lá e é complicado né Pop a população está precisando de uma grande ajuda seu minha amiga tomara que permissão para chamar a senhora assim tá muito obrigado por assistir o programa em que eu trabalho aqui na TV Cidade Verde obrigado por acreditar em nossa audiência a Secretaria de Limpeza e Serviços Urbanos de Vazia Grande informa que nesse momento já tem uma equipe roçando limpando o matagal do cemitério Sousa Lima amanhã nós vamos mostrar o resultado da limpeza que foi a senhora que provocou e o Secretário de Limpeza e Serviços Urbanos de Vazia Grande o Breno Gomes deu a ordem de serviço tá bom amanhã eu mostro esse cenário aí muito melhor para quem tem um dos seus enterrados aí no cemitério eu quero só um último vídeo como anda nesse bloco que também é de Vazia Grande eu também tenho a resposta da Secretaria de Limpeza primeiro play por favor para ouvir Olá Pop eu queria que o senhor fizesse uma provocação aí para a Prefeitura de Vazia Grande sobre essa avenida aqui aqui é o engordador isso aqui é atrás do aeroporto e eu quero que você dá uma olhada nisso aqui olha o tanto de mato que tem aqui ó como essa curva é fechada aqui passa a criança indo para a escola a gente já chegou a ver cachorro aqui atropelado porque o cachorro não tem por onde andar hoje de manhã a gente viu várias crianças andando na rua porque não tem o local para elas passarem olha como que aqui fecha dá uma olhada como que os carros passam todo mundo colado buraco na rua eu quero saber o que o Calil Baracá está fazendo nessa cidade porque pelo amor de Deus isso aqui é brincadeira faça essa provocação por nós vou fazer a finalização aqui da rua buraco o carro tendo que desviar de buraco irmão na moral eu só consigo fazer a provocação porque tem gente como o senhor que empresta o vosso tempo em prol de toda uma cidade o senhor podia pensar de forma egoísta e ainda bem que não o senhor está pensando em todas as crianças idosos todos que passam por aí não é algo em que o senhor só vai ser beneficiado parabéns irmão e obrigado por essa moral que você me dá de assistir o meu trabalho tá a Secretaria de Limpeza e Serviços Urbanos de Vaz é Grande informa que vai incluir o ponto na programação de limpeza da Secretaria e tomara irmão que nos próximos dias eu possa mostrar aqui a benfeitoria que foi feita na sugestão do senhor tá então muito obrigado repito tomara que nos próximos dias a gente volte a mostrar aí a Vila Pirinel bem diferente e vai estar diferente porque o senhor teve aí a primeira atitude e o secretário Breno Gomes deu a ordem de serviço tá bom meu irmão comanda eu vou pra primavera eu vou pra primavera porque a Jaque já deve estar aqui me esperando há algum tempo vou até me desculpar ô Jaque hoje a gente tá combinando ó hoje eu vim tudo de preto e você também está elegantérrima toda de preto bem-vinda Jaque bom dia Pop bom dia bom dia a todo estado de Mato Grosso estamos combinando sem combinar né Pop é verdade nem combinamos que estaríamos hoje de preto o problema é quando acaba o programa e a gente sai do ar-condicionado né aí a gente se arrepende fala avi Maria fica ainda mais quente Jaque eu vou sair da tela pra que você traga todas as informações desse motociclista de 18 anos que morreu após fugir da polícia conta tudo pra gente Jaque Pop esse acidente aconteceu no município de Pontes de Lacerda e o Gustavo Paiva de 18 anos acabou morrendo né segundo informações no momento desse acidente ele fugia de uma abordagem policial o Gustavo Paiva é bastante conhecido lá na região de Pontes de Lacerda porque ele fazia vídeos de manobras radicais e logo em seguida postava nas redes sociais e segundo informações antes do acidente ele gravava um desses conteúdos pra redes sociais dele havia com ele uma moça na garupa de 18 anos também ela também foi socorrida em estado grave e continua sob observação o Gustavo ele chegou a ser socorrido pelo SAMU mas morreu quando chegou na unidade de saúde então mais um acidente né que envolve manobras radicais e infelizmente mais um jovem de 18 anos que perde a vida Pop pois é e também mais um jovem de 18 anos que pelo que eu tô vendo nas fotos ele faz uso de entorpecente e ainda postava nas redes sociais é óbvio que qualquer comentário aqui a gente só vai aumentar a dor da família né eu não tô aqui pra dar sermão e corrigir ninguém não a diferença de um ser humano ponto é o pecado que cada um comete mas poxa vida a família deve acompanhar as redes sociais dessa gurizada pô porque ali tá sinais de que algo errado vai ser feito de pior sabe porque o garoto já fazia manobras radicais vovô que já tava errado aí ele postou ali o que seria ali um cigarro de entorpecente nas redes ninguém viu aí o guri ficava doidão ia pilotar a moto você acha que ia dar certo isso me perdoe a família se o meu comentário aí só aumenta e certamente sim não é o propósito já que só permita também agradecer aqui aos amigos do canal diário que nos ajudam demais ainda é da matéria comandante só tô agradecendo aos amigos do canal diário porque foram eles que permitiram aí auxiliaram essa matéria procede já que é isso? isso mesmo os amigos do canal diário que nos forneceram as imagens também as entrevistas pra que a gente conseguisse produzir esse conteúdo e informar toda a população do estado de Mato Grosso minha amiga vou assistir a matéria saiba que eu não vejo a hora de você ganhar um programa e ser nossa apresentadora em primavera a minha torcida é pra você play neles bora Gustavo Paiva Davi 18 anos conhecido na cidade de Pontes e Lacerda por postar em suas redes sociais vídeos de manobras perigosas utilizando motocicletas morreu após um acidente entre a moto em que ele pilotava e um veículo de passeio no centro da cidade no momento do acidente Gustavo fugia de uma abordagem policial recebemos a denúncia desse acidente envolvendo um Corolla e uma motocicleta fã em que o Corolla estava descendo sentido centro-bairro na Avenida Marechal Rondô na preferencial quando nesse cruzamento o motociclista não respeitou a placa de par invadiu a preferencial e ocasionou o acidente durante a fuga o motociclista quase teria atropelado crianças que saíam de uma escola Gustavo não possuía carteira nacional de habilitação e segundo informações de testemunhas momentos antes do acidente realizava manobras radicais e estava gravando para postar nas redes sociais a jovem que estava na garupa e também o motorista do carro foram encaminhados a unidade de saúde e seguem em observação Gustavo também foi socorrido mas morreu ao dar a entrada no hospital a batida foi forte ele além de bater no Corolla ainda bateu no muro o Corolla também o condutor perdeu o controle devido ao choque e foi batendo o posto também ele está em estado grave foi conduzido pelo Corpo de Bombeiros até o Hospital Santa Casa juntamente com a carona que estava na garupa da moto ela também ficou bastante machucada e foi levada pela guarnição do Corpo de Bombeiros obrigado gente obrigado o comentário que eu tinha a fazer eu já fiz como a Verte já falei com a Jaque e inclusive torço para que ela ganhe um programa lá na TV Cidade Verde de Primavera porque é uma baita de uma profissional a senhora está reformando? pô mamãe estava aqui esperando a você falar da Moinho eu vou falar é agora minha amiga sabe o que está rolando é o vira-mês da Moinho só na Moinho você vai encontrar preço, prazo e qualidade tudo em um mesmo lugar eu gostaria que você conferisse algumas ofertas que eu separei o comandante vai encher a tela essa semana eu tenho falado para a senhora tijolo oito furos oitocentos e oitenta e cinco reais o mileiro não é a única oferta não caixa d'água mil litros trezentos e dezenove e noventa e nove é na Moinho tá minha amiga calma que vou virar agora outra oferta piso a partir de dezenove e noventa na Moinho não vai esquecer não tá bom comandante agora é a vez da argamassa porcelanato interno tá vendo o valor vinte e nove e noventa e nove pô pô eu quero mais porcelanato oitenta e quatro por oitenta e quatro delta cinquenta e nove e noventa e nove agora eu vou trazer um combo em comandante combo completo bacia com caixa acoplada aspa e deca quinhentos e noventa e nove e noventa e nove você encontra essa e muitas outras ofertas na Moinho corre aproveita eles garantem as melhores oportunidades pra você Moinho aqui o vento sempre sopra a seu favor um ótimo dia boas vendas aí seu Toninho em nome do senhor eu abraço toda a família Moinho tá bom muito obrigado por essa companhia fala em companhia comandante coloca aqui a imagem atrás o Caio tá muito bem acompanhado ô varão você tá bem acompanhado hein varão varão estendo o meu respeito aí a homens e mulheres da guarda municipal não é de hoje que eu digo o dia que Cuiabá tiver uma GM tomara que tenha a mesma competência dos homens e mulheres de Várzea Grande bem-vindo meu irmão obrigado Pop realmente a guarda municipal de Várzea Grande realiza um excelente trabalho não é de hoje que a gente faz essa parabenização e a gente sempre louva pela vida da guarda municipal aqui de Várzea Grande aqui ao meu lado Baracate que é o comandante da guarda municipal nascimento presidente sindicato da guarda municipal que é atuante aqui em Várzea Grande e hoje o assunto é o concurso da guarda municipal que já vai entrar em ação que já foi liberado pela prefeitura e a gente já quer convidar você que quer fazer parte da guarda municipal Baracate é um avanço enorme pra quem quer fazer parte da guarda municipal já está liberado quantas vagas quais os pré-requisitos pra quem quer participar quanto está liberado pra quem quer fazer parte aí da GM Várzea Grande sim são 50 vagas para início imediato e 50 vagas de cadastro de reserva podendo ser até mais conforme a necessidade e pra pessoa se inscrever basta ela ter 21 anos até 35 anos né tá apta com serviço militar tá com direitos eleitoral em dias e tem 1 metro e 65 para homens 1 metro e 60 para mulheres e também ele ter em condições físicas né porque vai ter o teste do TAF teste de aptidão física tem aí o teste escrito também como funciona sim vai ser realizado o teste o exame escrito né mais a redação o teste físico o psicológico e a investigação social também e além disso terá o curso de formação de guarda que fará parte do concurso salário inicial salário máximo que progressão de carreira pra quem inicia nessa nessa profissão consegue aí progredir na carreira subir de patente vamos dizer assim sim nós tivemos ano passado essa luta né do qual o prefeito Calil Baracate ouviu a guarda municipal viu essa necessidade do lançamento da nossa reestruturação do qual a gente tem um salário inicial de 2.500 e o final chegando até quase mil até quase 11 mil reais entendeu chega no caso o vamos dizer a patente vamos dizer assim é inspetor a última a última classe né sim o guarda que ingressar na carreira de guarda municipal ele vai começar como guarda municipal especial posteriormente depois de 3 anos ele vai ter vai subir pro cargo de terceira classe depois pro de segunda classe depois pro de primeira classe guarda municipal especial supervisor inspetor que é a última classe da carreira que é a carreira de inspetor papão só pra encerrar o nascimento aqui do meu lado aqui foi uma luta muito grande e ele sabe dessa luta que foi foi uma conquista muito grande de hoje conseguir esse concurso pra guarda municipal né Nascimento sim foi uma luta aí começada aí em 2018 quando a gente assumiu o sindicato e todos os gestores passaram pela pasta a gente levou a demanda e não foi atendido graças a Deus entrou o atual prefeito aí Calil Baracato que de imediato abriu negociação e prometeu pra gente fazer a estruturação que é a questão salarial que estava muito defasada deu uma melhorada pode melhorar mais ainda e a questão do concurso e ele finalizou essa promessa agora dia 26 assinou o edital e ontem ontem foi publicado hoje foi publicado o edital e segunda-feira começa a inscrição então a guarda tem que parabenizar o prefeito por ter ter um olhar especial pela guarda muito obrigado topão contigo no estúdio caiu reforça aí o meu abraço ao comandante Baracato da GM parabéns comandante baita trabalho que o senhor e os homens e mulheres comandados pelo senhor fazem aí no município de Vazia Grande conte sempre com o nosso programa comandante toma em casa um abraço caiu ó tem algum cantor aí na família da senhora? tem alguma cantora? pop? minha neta quer ser cantora a senhora já fez a inscrição dela pro Canta Mato Grosso? tem que correr dá tempo o Canta Mato Grosso é mais que um show de calouros é o maior programa de descoberta de talentos musicais do estado apresentado pelo Maurício Matar e por um time de jurados extremamente qualificado eu tenho um recado onde o Maurício Matar faz um convite ó avisa aí aos talentos da tua família play comandar vem aí o Canta Mato Grosso o maior concurso de calouros do estado apresentado por Maurício Matar oi pessoal sou eu Maurício Matar e eu espero você no Canta Mato Grosso hein participe faça já a sua inscrição e seja uma estrela da música oferecimento hotel turismo rede de hotéis Mato Grosso e Paiaguas Palace Hotel prefeitura municipal de Chapada dos Guimarães e governo de Mato Grosso e esse vozeirão bonito é do Fábio Dias coordenador artístico da Band FM Pai da Duda ah como é da recado dado eu vou pro meu último intervalo aí eu volto quero ver se o meu charal Everton Moreno já tá ali qual vai ser o assunto que ele vai tratar é rapidinho eu volto bora reta final né minha amiga ainda temos aí bons minutos a senhora sabe que eu eu tô pedindo pra chefia pra patroa me dar algumas horinhas a Band FM lá porque aí eu vou poder falar com a senhora e com o senhor aí de preferência de manhã eu não sou muito exigente não já pedi a patroa só três horinhas lá pra eu conversar com a senhora com o senhor aí espero que essa mensagem toque no coração dela e da chefia falar popão aceitamos a gente quer você na Band FM tá patroa essa mensagem toque no coração agora vamos pro Bom Jesus Supermercado vamos fazer uma compra ei pop a senhora tá seguindo já as redes sociais sim a rede de supermercado Bom Jesus dona Kátia ótimo dia boas vendas a toda maravilhosa equipe do Bom Jesus que eu encho a boca pra dizer meu patrocinador play neles vai é isso mesmo popão quinta-feira pop quinta-feira estou de volta no supermercado Bom Jesus porque continua dia de carne fresquinha de primeira e com menor preço e eu quero mostrar pra você que tá assistindo o programa do Pob mostra pra quem tá em casa você vai encontrar ó tem meio da asa tem coxa com sobrecoxa tem costela fina tem costela grossa na promoção olha só você vai encontrar ponta de peito com osso 17,99 o quilo osso buco 11,99 o quilo tem a sen com osso 11,99 o quilo o cupim olha o cupim 26,99 o quilo patinho e colchão mole 28,99 o quilo cada colchão duro 26,99 o quilo mostra o fígado porque o pop até chora no fígado com acebolado é fígado bovino 4,99 o quilo então você meu amigo minha amiga tá procurando carne fresquinha de primeira com menor preço vem pro supermercado Bom Jesus e tem aquele cupim mexicano ó que tá uma delícia vem aproveitar as ofertas do supermercado Bom Jesus e lembrando que sábado agora é dia B bom de comprar no Bom Jesus todo primeiro sábado de cada mês é dia B bom de comprar no Bom Jesus mais de 50 produtos em promoção então se prepare porque é sábado agora supermercado Bom Jesus você já sabe é todo dia com você é com vocês aí no estúdio Popão Paulinho Paulinho já tá ao vivo na Band FM mas ele deixou aqui o quadro e quem acompanha vai dizer nossa Popão era pra ir mais cedo é verdade recado dado comanda é que o Paulinho ele ganhou de presente aqui do Vini e do Denis um quadro no programa é pra dar dicas ali e eu acho bacana sabe comanda vai encher a tela qualquer que seja o incentivo pra que a senhora e o senhor movimentem ali por exemplo Dona Maria um beijo pra senhora a Dona Maria treina na mesma academia onde eu faço ali o meu condicionamento e ela grava vídeos pras redes sociais dela aí hoje ela me convidou falou Popão você participa eu falei óbvio e aí eu pedi permissão a ela pra que esse vídeo também fosse colocado no quadro do Paulo San então tomara que sirva de incentivo pra quem está ali numa idade que pensa ah eu não vou fazer a Dona Maria deixa eu assistir o quadro de hoje como anda play vai gente tô aqui com o meu amigo top jornalista apresentador de televisão ele faz exercício físico aqui na nossa academia tá vendo gente fina começando com as pernas é isso mesmo e que bom Dona Maria ela dá um exemplo tomara que os netos e netas convidem as vovós pra fazer uma caminhada pra fazer um exercício faz bem né Dona Maria isso mesmo faz muito bem eu recuperei minha saúde 80% eu não recuperei total por causa das próteses no joelho senão teria você tá com que idade Dona Maria 73 anos porque a senhora passou a fazer exercício passei a fazer exercício por incentivo da minha filha aí já tem dois anos e meio que eu tô aqui nessa academia a senhora sente que melhorou? muito e desentortei eu era torta desentortei e eu tinha perdido 60 centímetros 6 centímetros na altura e agora já recuperei 5 centímetros na minha altura então melhorou e muito muito então pronto tomara que em casa a gente incentive alguém me manda esse vídeo tá pode deixar então tá bom Maria meus amigos bom dia Paulo Sam bom dia Paulo Sam bom dia estou aqui fazendo uma caminhada parabéns saindo do sofá tive um acidente estou agora tentando não uma caminhada fazer essa caminhada pra mim me recuperar o meu a minha fratura que foi no meu braço já tem mais de 6 meses que eu estou tentando estou fazendo fisioterapia graças a Deus e peço que todos aqueles que se incentivar as pessoas também que é muito bom muito recuperativo sem as faltas vê a rua e caminhando as caminhadas do dia a dia obrigado bom dia bom dia topão sou eu Gilmar Negão estou gravando um pequeno vídeo rápido pra vocês aqui pra contar a minha trajetória transformação de vida onde completou um ano cinco meses da minha trajetória foi eliminado 22 quilos reeducação alimentar sem corte bariátrica só na exercício físico parabéns vamos juntos vamos curar a saúde pessoal essa é a ideia o meu chará já está aqui porque esporte ele transita com maestria chará você viu ali uma idosa mesmo numa rua onde não chegou a estrutura que ela merece o tênis branquinho vai ficar amarelinha de poeira mas fazendo caminhada que exemplo que exemplo está dando essa é a ideia chará exatamente começou com algo como um uma brincadeira e hoje a quantidade de gente inspirada com tudo isso e mesmo com toda essa dificuldade aí a guerreira está ali caminhando colocou e o Gilmar rapaz eu conheço o Gilmar conheço o Gilmar ali nosso querido Jardim Cuiabá e era bastante gordo o Gilmar e sem fazer a cirurgia e não que há problema em fazê-la mas no caso dele não precisou e conseguiu olha aí enche a tela comanda e se você em casa sensacional assim como o Gilmar está se recuperando ainda para melhor manda o teu vídeo praticando exercício para a gente que nesse quadro aí eu vou estar mostrando agora já que o chará está aqui comanda em nome da look.bet nós vamos para a abertura do momento do esporte com ele que apresenta com maestria o nosso programa treino aberto dá play aí comandante Brasil oferecimento look.bet emoção é o nosso jogo chará o que você trouxe aí hoje para o teu quadro dentro do nosso programa obrigado portanto é rapaz tivemos a eliminação do nosso representante na Copa do Brasil é rapaz como é que foi acabou empatando em 0x0 diante do Cristiúma a equipe catarinense acabou não colocando todo aquele ímpio que vem colocando no campeonato catarinense Popão acabou terminando a partida sem gol o operário eu não sei se estava ali com aquele freio meio puxado pensando ainda nas quartas de final que vem pela frente sábado diante do operário no Brasil é muito dinheiro é muito dinheiro foi uma partida meio morna muita gente acabou dizendo que o Cristiúma acabou não jogando aquele futebol que vem apresentando no campeonato estadual e também o que fez a equipe chegar até a elite do futebol brasileiro e a equipe do operário também um pouco mais acanhada parecia que não estava querendo buscar o gol a todo instante portanto o empate acabou favorecendo a equipe de Santa Catarina que ficou o operário sai fora da Copa do Brasil sai fora da Copa do Brasil uma pena um jogo como esse se o operário ganhasse entrava no caixa em dinheiro entrava cerca de uns 700 mil reais vai fazer falta né muita falta e o público também acabou não indo em grande número cerca de 900 e poucas pessoas acabou marcando presença para o operário uma dia e hora e grátis numa quinta-feira à noite que é sexta normal dia de trabalho para todos exatamente acabou sendo tarde demais isso deve ter atrapalhado tem outro temos sim falando em Copa do Brasil ainda Popão hoje nós temos um representante você vai falar mais um Popão quem? é Moreno já saiu a União tem o Operário Limitada que é o Operário Futebol Clube na Copa do Brasil? Copa do Brasil Sub-17 já me assustei aqui está em Minas Gerais essa imagem que você vai acompanhando foi da final do Campeonato Mato Grossense da categoria Sub-17 o Operário Limitada acabou desbancando o Cuiabá nas cobranças de pênalti e agora está em BH rapaz está em Belo Horizonte e vai enfrentar hoje a equipe do Cruzeiro que hoje é safra do Ronaldo Fenômeno então simultaneamente a Copa do Brasil profissional e Copa do Brasil como é que fala? Sub-17 Sub-17 boa sorte boa sorte pro Operário tomara que ele prossiga algo a mais? exatamente é isso mesmo vamos ficar na torcida pela equipe do Operário que entra em campo às 15h30 em BH para estar enfrentando aí o cabuloso continua caminhando com a Dona Nina lá no parque que o Vini vai te encontrar junto com o Alexandre um abraço xará um abraço xará minha amiga fica com Deus porque na minha vida é ele que protege dos invisíveis porque os visíveis a saúde permite enfrentá-los até amanhã tchau tchau tchau